Vendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta. 45ª reunião plenária da 18ª Legislatura, 1 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. 28ª reunião plenária ordinária da 18ª Legislatura, 37ª reunião plenária da 1ª Sessão Legislativa 2021. 28ª reunião plenária ordinária da 1ª Sessão Legislativa, 23 de junho de 2021, quarta-feira. Solicito ao secretário da mesa, vereador Leandro Rosso, que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 44. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Aprovada. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 44. Comunicações e convites do Poder Executivo Municipal em resposta a diversas proposições da Caixa Econômica Federal. Comunicação de liberação de recursos. Proposições, num número total de 38. Pedidos de providências, indicações, requerimentos, pedido de informações. Comunicação ao plenário. Conforme inciso primeiro do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária ordinária da mensagem número 42, 2021, que veta totalmente o Projeto de Lei nº 25.2021, da autoria da vereadora Regina Costa dos Santos, onde dispõe sobre a ampliação do Centro de Atendimento ao Aluno do SEMAI, com a inclusão de psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, no quadro de profissionais da educação, para atuarem nas escolas da rede municipal no ensino de Pazfundo e da outras providências. Era isso, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro. Temos agora aqui, o vereador Michel vai ler para nós os dados da Covid, mas antes do vereador passar para as informações, dizer que nós recebemos aqui a nova direção da Embrapa, e na Câmara de Vereadores, o senhor Sérgio e os demais diretores. Também recebemos o representante da Chapa 1 do Conselho de Medicina Veterinário, Mauro, juntamente com o veterinário Nédio. Estão representando Pazfundo nessa disputa a nível do Estado. E a gente fica feliz, se Pazfundo puder ter um representante, vereador Trindade, mais próximo do interior, próximo das cidades aqui, e fazer essa interlocução com a capital. Mas Pazfundo, acho que, pelo tempo que está nessa luta, precisa e deve ter um representante. Um representante aqui de Pazfundo para aproximar mais. Também o vereador Rodinei Candeia participou da reunião, trazendo aqui o pessoal da Chapa 1. Vereador Michel. Por favor, Miqueias. Goletim do Coronavírus em Pazfundo. Casos ativos R$ 1.067, confirmados R$ 32.829, recuperados R$ 31.178, óbitos do dia 1, o total R$ 584. Hospitalizados, moradores de Pazfundo, em leitos clínicos 62 pessoas, e moradores de outros municípios e leitos clínicos, 49. Em UTIs, 42 pessoas, e moradores de outros municípios, 29. Estão em análise 426 casos. Vacinômetro. Com a primeira dose, 85.844 pessoas. Com a segunda dose, 32.436 pessoas. O total de 118.280 pessoas vacinadas. 118.280 pessoas vacinadas. Fontes da Secretaria Municipal de Saúde do dia 22 do 6 de 2021 até as 12 horas. Senhores, colegas vereadoras e vereadores, funcionários da Casa, pedimos a colaboração de todos. Faremos agora nosso minuto de silêncio em respeito às vítimas do COVID em Pazfundo, nosso Estado, Brasil e mundo afora. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Muito bem, então, vereador Michel, vamos ao orador do grande expediente de hoje, vereador Altamir dos Santos, professor gringo. Obrigado. Boa tarde, mesa diretora, nosso presidente Rafael Colucci, demais colegas da mesa, boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, boa tarde, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Câmara, boa tarde, a sociedade passfundense, boa tarde, meu especial bairro José Luiz de Záquia, boa tarde, a minha família e todos os amigos que, graças a eles, estamos aqui nessa Casa Legislativa. Primeiramente, iniciando o nosso grande expediente, quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade e dentro de muita humildade e muita seriedade nesses primeiros semestres, primeiros seis meses de trabalho, aqui nesse grande expediente, apresentar aí o que a gente conseguiu desenvolver, trabalhando junto ao nosso gabinete, e também de muitas coisas que ainda não foram realizadas, mas, sem dúvida, não vai faltar esforço e dedicação e para a gente procurar executar esses trabalhos e, sem dúvida, no tempo para frente, acrescentar ainda mais para melhorar cada dia a nossa cidade. Então, quero aqui dar uma boa tarde a todos, meus colegas novamente, pessoal da TV Câmara lá, que está sendo muito companheiro, muito prestativa, essa equipe maravilhosa, que a gente tem muita humildade de dizer que cada dia a gente está aprendendo um pouquinho. E, dentro disso, a gente se sente muito contente, muito grato. Então, aí, no telão, queremos levar a sociedade, a comunidade que nos assiste, e, de certa forma, nunca fugir das nossas origens, dos nossos princípios, e dessa vida não se leva a nada, e o caráter, humildade e o respeito, educação é coisas fundamentais, e dentro disso, a gente procura zelar muito por isso. aí está a foto do nosso primeiro dia na Casa Legislativa, o dia da nossa posse, de uma campanha humilde, de cabeça erguida, de chinelo de dedo, chapéu de palha. Está aqui meu companheiro, protetor do sol, do dia a dia, da campanha, de 20 anos de trabalho. Então, 20 anos agora, ele está dentro do gabinete, com muito orgulho, e lá, nos trabalhos que, sem dúvida, estão sendo realizados, tendo continuidade, e está um irmão dele. Nessa segunda foto aí, quero trazer meus sinceros agradecimentos aos colegas vereadores aqui que, como os demais, vêm sempre planando para a sociedade, que cada um tem um conhecimento em alguma área, e dentro disso, desses conhecimentos de cada um, venho procurando sempre ouvir muito vocês, e dentro disso, tenho certeza que vou acrescentar muito mais coisas boas em minha vida, e poder contribuir para a sociedade e coisas melhores ainda que eu procuro sempre levar. Aí está uma foto da reunião com a comissão, com todos os vereadores, e dentro dessa fala que eu fiz anteriormente, retorno a dizer, reforço a dizer, escuto muito vocês aqui, e sem dúvida alguma, parabenizo todos vocês aqui, pela grandeza, pela dedicação, pelo esforço de todos aí, e estou testemunha que, de alguma forma ou outra aqui, todo mundo tem o mesmo objetivo de contribuir para ter uma sociedade melhor a cada dia. aí, estivemos em uma reunião com o doutor Alexandre, superintendente da Corsan, que temos onde, na oportunidade, além de conhecermos a estrutura do escritório, serviços e funcionamento, ainda podemos nos atualizar sobre a situação da ocupação 4 do bairro Záquia, de minha comunidade, de um bairro, um bairro carente, mas um bairro muito gigante, muito grande, porque lá, torno a dizer, minha comunidade, 96% daquela comunidade são pessoas trabalhadoras, ordeiras, que, a partir das 6h30 da manhã até as 11h30 da noite, aquela comunidade sai daquele bairro para ajudar a construir uma cidade, um passo fundo melhor à sociedade. Dentro desses 96%, nós temos 4% lá que eles são pequenos, eles sempre vão ser pequenos, que não acrescentam na sociedade, a gente não desrespeita, mas também que eles tomem consciência e se corrijam. Então, dentro disso, essas visitas, a gente, com o superintendente, doutor Alexandre, da Corsã, estamos, tivemos também, junto à Secretaria da Habitação, queremos deixar registrado a nossa comunidade da Ocupação 4, Barreza, que é lá que, dentro do nosso possível, temos articulando aí, vendo a questão da regularização daquela área lá para uma qualidade de vida melhor aquelas pessoas lá que, nesses momentos aí de frio e chuvarada, o quanto estão sofrendo. Mas, deixamos registrado também aí. Aí também, outros dias que visitamos o doutor Alexandre, algumas situações que a gente está conseguindo ajudar na sociedade, de muitas situações de pessoas com algum problema que, devido a algumas situações, não conseguem resolver. E a gente, com essas visitas lá, a Corsã, e sendo muito bem atendido por aquele pessoal lá, a gente está tendo um êxito positivo aí. E, sem dúvida alguma, estamos conseguindo ajudar muitas famílias. aqui, vou botar meu abençado aqui do ladinho, aqui nessa, nessa visita ao nosso excelentíssimo prefeito Pedro Almeida, levamos, na primeira reunião que tivemos com ele, algumas demandas que temos como prioridade e, dentro disso, relatando aqui que não é só essas que a gente vai lutar, que a gente vai batalhar para conseguir executar aí, mas sempre com uma conversa bem transparente com a sociedade, com as pessoas, que tudo que a gente está apresentando aqui e de cabeça erguida, a gente está fazendo um trabalho sempre de um diálogo de buscar a demanda de trazer o poder executivo e lá a gente sempre deixa bem esclarecido que vamos lutar, que vamos batalhar e sabemos que a demanda é muito grande, mas por parte desse vereador aqui vamos fazer o possível sempre para resolvê-las. Algumas demandas que são o asfaltamento de uma rua lá do bairro José Alexandre Zá, que é lá, é uma continuidade de muitos anos e essa rua vem a rua onde eu moro e mais uns 50 moradores e essa rua ela não tem pavimentação, ela é uma estrada de chão, então dentro desses 40 anos a gente tem essa demanda aí, regularização da ocupação 4, doação da área onde existe o nosso CTG, pastoreiro da tradição e esse CTG lá tem muitos anos de história dentro daquela comunidade e hoje no momento ele se encontra em reformas, a comunidade está imbuída, lá está abraçada, mas algumas, precisa ser feita algumas regularizações, também nessa reunião que levamos ao nosso excelentíssimo prefeito, parceria lá com a empresa Salton, também que vou apresentar dentro de alguns minutos no telão, demandas da unidade de saúde do bairro José Loxandzáquia e também algumas outras aí que a gente já fez algumas visitas, ampliação da escola Guaraciba Rosumarinho, é uma demanda muito importante, que essa escola lá já tem 30 anos na nossa comunidade e a escola hoje ela se encontra no mesmo tamanho, mas o bairro José Loxandzáquia hoje ele dobrou de tamanho, ele cresceu muito, então o bairro cresceu, a comunidade cresceu, as famílias aumentaram e a nossa escola no momento ela está se encontrando não suportando esse crescimento, então uma demanda muito importante, também uma um aumento lá também na escolinha IMEI Margarida, nossa comunidade, e foi feita uma melhoria, um trabalho muito gratificante pelo poder executivo anterior aí da administração do Luciano Ezevedo, reivindicações de muitos anos daquela comunidade lá, onde foi atendida, mas dentro disso lá ainda nós precisamos lá fazer ainda algumas implementações lá, que é construir mais uma ou duas salas lá que a gente tem, já tem um planejamento ou conversa com a diretora e dentro disso já encaminhamos também nessa foto aí ao nosso excelentíssimo prefeito e também a instalação de um ecoponto lá no bairro lá, bairro José Alexandre que conversamos lá com um pessoal que trabalha na parte da reciclagem, que eles saem do bairro José Alexandre com seus carrinhos, vem em toda a cidade para as fundas aí em alguns pontos, carregam seus carrinhos e retornam para o bairro, né, e dentro disso a gente tem essas conversas porque tem alguns material que eles têm algumas dificuldades em descartar, que eles não conseguem vender, né, então dentro disso esse ecoponto sem dúvida alguma vai ser muito importante lá. Então essa foto ela tem essas pautas registradas que a gente já encaminhou o nosso executivo e sem dúvida alguma vamos estar sempre em busca de informações para um retorno sempre a gente passar a comunidade. Aí nessa visita recebemos aí a visita do assessor da deputada Anny Ortiz que como como estamos hoje no cargo de vereador se filiamos num partido um ano antes da eleição onde nunca tinha se filiado em partido algum e dentro disso dessa filiação aí no partido Cidadania tivemos o êxito de graças a Deus retorno a dizer estamos aí na casa legislativa e nessa visita sem dúvida alguma foi muito importante que pessoas envolvidas na política com conhecimento e muita andança nesse Rio Grande do Sul aí foi muito gratificante essa visita aí aí nessa foto fizemos uma visita vereador Trindade a nossa amiga proprietária Paula Bula proprietária da uma das proprietárias da empresa Coliurbi coletivo urbano da cidade Passfundo nessa reunião fomos muito bem recebidos também tivemos muita atenção e dentro disso temos aí elaborando alguns projetos que até mesmo ela nos deu parabéns né por 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 a gente ter um um vereador novo aí e dentro disso está com essas ideias aí que sem dúvida vai ser muito favorável vai ser muito importante para toda a população da cidade Passfundo então agradecer aí a doutora Paula Bula por ter nos recebido aí e dentro do possível que a gente tiver em nosso alcance e esses projetos que a gente está elaborando aí para nesses próximos meses aí encaminhar vai passar por essa casa aqui reforço a dizer vai ser muito importante e agora vem algumas visitas visitamos também as secretarias e aonde todas as secretarias tivemos uma boa conversa com os secretários onde aproveitamos para levar demandas diárias de nossa cidade que até totalizaram o número de 166 166 proposições sendo um projeto de lei 7 moções 30 indicações 40 ofícios lá naquele período de início de ano que a gente estava iniciando então nosso pedido foi via ofício 87 pedidos de providências e aqui nessa visita a secretaria de serviços gerais secretário patrinho cavalcante junto aos seus secretários lá também e frequentemente sempre estamos encaminhando os pedidos via sistema mas dentro disso temos reforçando os pedidos fazendo as visitas aos secretários porque entendemos que a demanda é muito grande a cidade é muito grande temos 21 vereadores pedindo aqui então vamos lá para fortalecer o pedido e ter sempre uma boa conversa que isso eu acho que é dever do vereador estar sempre próximo às secretarias e principalmente próximo aos secretários e dentro disso queremos agradecer ao secretário patrinho cavalcante e também todos os seus secretários que lá nos recebem e sempre estamos bem atendidos e vamos seguindo trabalhando como sempre de vez em quando a gente fica meio desenchavido temos lá de novo sentado conversando mas é nosso dever é nosso dever e a gente vai seguir bem tranquilo com esse diálogo com esse entendimento levando as pessoas que a demanda é grande mas vamos sempre procurar fazer o pedido e executá-las aí são alguns trabalhos da secretaria eba estamos muito gratos trabalho nas escolas e aqui vem a ser a secretaria municipal de obras também nosso secretário Rubens Astolf e também vem a ser na mesma linha caminhamos os pedidos via sistema mas temos procurando sempre se manter atuante e reforçando os pedidos secretário Rubens meu Deus gringo mas tu tá louco homem olha meu secretário a gente ele pede desculpa mas é a nossa função nosso dever e a gente procura mas também sermos muito grato secretário Rubens secretaria de obras e todos os funcionários da secretaria de obras são pessoas ali que olha o pessoal são trabalhador são guerreiro mesmo viu pessoal então de parabéns o secretário tá com a grande equipe e vem fazendo um trabalho bacana fica nossos agradecimentos aí aí tem algumas demandas secretaria de obras demandas do bairro José do Xandizáquia mas também de muitos bairros bairro Vila Luísa de América Veracruz aqui nessa foto vou dar uma seguradinha aqui que lá na entidade de fevereiro 13 de abril do bairro José do Xandizáquia uma entidade fundada em 1985 pelo nosso saudoso tio Tonho nossa mãezona tia Lourdes dona Eva do senhor Eloy dona Maria Fontanelle e seus companheiros todas aquelas pessoas que fundaram essa entidade que até hoje graças a Deus com muito trabalho humilde trabalho social trabalho com criança eu posso dizer assim com muita humildade esse bairro ele é no esporte ele é muito forte ele é muito forte porque eu sempre levei uma fala assim do bairro José do Xandizáquia da entidade 13 de abril do trabalho que essa entidade realiza na cidade Passfundo dentro desses todos esses anos 36 anos sempre fez todos esses trabalhos sem verbas governamentais onde tem verbas tem fundos as coisas funcionam mas dentro disso essa entidade ela realiza um trabalho assim bem bacana bem produtivo e somativo que tem uma grande soma que é uma entidade que ela não trabalha com com o intuito de fins lucrativos mas sim de construir uma sociedade melhor um esporte saudável e um esporte sempre construindo um pedido de paz levando uma mensagem de paz de harmonia e dentro disso fizemos parte da entidade também eu e minha família liderança daquela comunidade que nessa foto aí temos alguns passos dados nesse ano 2017 2018 2019 2020 e agora na caminhada como vereador aqui sem dúvida alguma queremos se Deus quiser e vai dar certo vamos realizar alguns sonhos daquela comunidade essa foto de baixo ali que tem aquele aquele trabalho ali ali tinha um grande problema meu Deus do céu gringo quanto quantos anos e agora uma conversa com secretário Rubens pessoal aí olha temos muito grato sem dúvida alguma aqui deixamos bem claro que somos gratos mas dentro de uma realidade não podemos nunca fugir de uma realidade a gente agradece hoje mas amanhã de certa forma tem outras demandas que a gente vai estar novamente cobrando então faz parte mas com muito respeito muito diálogo e sempre atendendo as reivindicações da sociedade do povo e chegamos aqui pelo povo então sempre vamos estar trazendo ao poder executivo para aqui alguma nós estava já estava na foto essa foto lá na rua Gaspar Agostangler estava com muita muito com muitos problemas lá e pedimos ao ao prefeito lá o secretário Rubens também lá como coloquei antes foram lá e fizeram um trabalho dando uma melhorada na nossa rua onde tem um projeto de asfaltada e dentro disso vai ser vai ser muito importante porque que nem eu coloco para vocês é uma rua lá que tem 40 anos é uma das principais da rua rua do bairro José Alexandre Zaque aí essa melhoria e aqui nessas fotos tem uma 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 questão muito importante como sempre coloco que apresentei muito trabalho aqui por minha comunidade meu bairro José Alexandre Zaque onde moro com muito orgulho vai o que amo não é sai o dia lá envelopado só envelopado não sei se vai ser amanhã daqui muitos anos mas bem tranquilo bem tranquilo querido vereador viu suliu com muita tranquilidade com muita tranquilidade muita paciência e esse perdão da palavra aqui mas se for que pegue né vamos deixar aquela outra essas fotos que tá no telão hein meus amigos sociedade que nos assiste vem a ser demandas de outros bairros e uma demanda muito importante que lá no bairro Jardim América na rua Irmã Maria Gregores foi uma rua onde tivemos reuniões naquela comunidade lá moradores Lúcia Dona Iracy seu Fabrício Milton Cláudio era um sonho daquela comunidade lá e lá no início de campanha lá fomos lá visitar a comunidade nos nos ligou mandaram mensagem e de certa forma com todos os devidos cuidados questão da pandemia fomos lá sentamos ouvimos a comunidade e fizemos uma indicação de melhoria naquela rua lá mas dentro dessa indicação certos dias ali nosso poder executivo lançou o projeto Minha Rua com Asfalto e essa rua Irmã Maria Gregores foi uma rua das 30 ruas contemplada então de certa forma a comunidade ficou muito grata nos ligaram mandaram mensagem mas aqui queremos parabenizar o poder executivo por esse projeto aí e dentro da rua Irmã Maria Gregores mais 29 ruas que estão em andamento já foram umas 3, 4 ruas que já foram executadas tem outras que estão em andamento e sem dúvida é isso a comunidade fica muito contente muito grata e também estamos acompanhando essas obras tivemos agora semana passada eu e meu assessor Maurício lá na rua Lambari onde o vereador Gil Krug e o vereador Evandro Meirelles fizeram uma visita lá e também fizeram uma visita lá e lá na analisando lá a qualidade qualidade do trabalho qualidade do trabalho qualidade do material sociedade e quero dizer assim que eu acho muito importante que eu não quero que essas outras comunidades tenham dificuldades com muitos problemas que hoje em meu bairro estamos sofrendo então de certa forma lá nessa rua em outras ruas lá que passamos também acompanhando lá essa empresa não vamos gavar muito senão a gente mas que a gente presenciou um trabalho diferenciado uma qualidade de material diferenciada vereadora Regina então a gente teve um entendimento ali que está sendo assim um trabalho que vai ficar bom eu acredito e dentro disso torço por isso e também dentro desse desse projeto Minha Rua com Asfalto o nosso poder poder executivo com a Secretaria de Obras também vem executando esse projeto vem construindo e vem construindo assim um trabalho muito diferenciado trabalho bacana um trabalho bom então é isso aí é uma questão assim do investimento que tem que ter atenção tem que ser analisado tem que ser fiscalizado por quê? ele ele vai ser um trabalho um trabalho bem executado que daqui um ano dois, três anos não vai ser preciso ter esse custo novamente esses outros custos que esse problema venha trazer o poder executivo ele seja investido em saúde em educação e assim dessa forma nesse pensamento nós vamos construir um passo fundo melhor a toda a população e dentro disso quero também aqui colocar a sociedade a população por quê? está sendo feito novas tubulações um trabalho bom um trabalho bacana mas a comunidade a população tem que se conscientizar vereadora Janaína Portela cito seu nome aqui em alguma fala que a senhora trouxe dentro de alguns dias atrás tem alguns problemas que venha entrar em conjunto nessa fala que eu estou colocando porque as pessoas descartam o lixo em locais inadequados e esses lixos eles vão para dentro das bocas de lobo aonde batem como diz o vereador Iarã batem no poder executivo batem nos vereadores mas nós pedimos a todas as pessoas para cada dia ter mais atenção com essas situações e não deixar acontecer colocar o seu lixo o seu material no lugar certo no lugar adequado para não trazer esses transtornos e quem vai ser afetado vai ser a própria população as próprias pessoas as próprias famílias e o poder executivo ele passou ali ele fez uma melhoria ele tem outra para fazer em outra região em outro local certamente ele não vai conseguir naquele momento imediato vir ali consertar solucionar um problema que ele fez há poucos dias há poucos meses então vereador desculpa presidente por favor aí o senhor pode acrescentar os nossos minutos cinco minutos de tempo de urgente líder os três vereadores os três vereadores positivos concedidos cinco minutos de liderança e os três vereadores obrigado então aqui nessa foto aqui pessoal para finalizar e dar segmento na outra a rua Irmã Maria Gregores do bairro Jardim América e hoje aquela comunidade está muito contente e sem dúvida com com razão fica nosso agradecimento aí ao Poder Executivo Secretaria de Obras aí nessa outra foto de cima estivemos lá no bairro Morado Sol lá temos conhecido graças a Deus em todos os locais do bairro da cidade nos ligam a gente caminha os trabalhos são executados e a gente está acompanhando aí como estava lá acompanhando lá e um problema de muito tempo lá também queremos parabenizar o vereador Luizinho aqui porque aquela comunidade ele agradece muito que também o senhor foi imbuído lá que o senhor fez parte fez um junto um pedido que fomos atendidos então é essa forma eu acho que muito importante a gente jamais vai vai deixar de aqui tivemos a visita a nossa secretária a secretária do meio ambiente doutora Gabriela e também algumas ideias alguns planejamentos que a gente foi lá e colocou explanou para ela e ela disse não dentro disso é possível então próximos dias a gente está retornando à secretaria do meio ambiente para se Deus quiser dar seguimento nessas ideias nesses projetos aqui fica registrada a sociedade passfundense bairro José de Santa Záquia um 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 agradecimento um agradecimento do fundo do coração desse nobre vereador daquela comunidade do bairro José de Santa Záquia por essa empresa hoje está se instalando naquele bairro denegrido lá mas um bairro gigante um bairro ordeiro que é a empresa Saltom onde a família Saltom foi lá e teve a ideia e está construindo lá essa gigantesca dessa empresa lá que essa empresa vai trazer muitos emprego para a nossa comunidade mas também como diz o senhor João Saltom e o senhor o vovô Marcio Saltom seu filho também moradores de todos os locais da cidade vão trabalhar naquela empresa então um grande investimento dentro disso nessa foto está a presença do secretário de Ordem que também estão fazendo um trabalho muito bacana lá e dentro de algumas situações a gente vem tendo um diálogo por parte do senhor João Saltom o senhor vovô Marcio com o secretário e vem nos atendendo aí sem dúvida quem vai ganhar com mais essa grande empresa é o município e mais emprego então muito obrigado a família Saltom o senhor João Saltom o senhor vovô Marcio Saltom e parabenizar os seus funcionários lá que bravamente lá estão firme e forte e muitos funcionários do bairro José do Senzac que estão fazendo parte desse grande sonho que para nós é muito importante e sermos muito gratos muito agradecidos a essa família por ter o interesse a a dedicação de construir essa empresa no bairro lá essa aí também foi no dia lá da visita do secretário de Ordem e diariamente estamos lá aqui uma visita ao secretário Paulo César Caletti Secretaria da Habitação que também vem nos atendendo vemos algumas demandas já atendidas algumas demandas encaminhadas conversas muito importantes temos tendo temos tendo sempre uma resposta imediata e dentro disso fica registrado aqui o nosso agradecimento da Secretaria da Habitação grande abraço secretário e dentro disso temos sempre contando com o senhor para junto fazer o melhor que a gente pode por todas as pessoas que necessitam da Secretaria da Habitação Secretário Gilberto sempre vamos procurar fazer o melhor e dentro disso alguns pontos de vista a gente tem uma ideia que é para somar que é para contribuir com a sociedade então a gente quer somar e com a Secretaria de Esportes vamos somar muito sem dúvida alguma fica aqui um muito obrigado ao Secretário Gilberto Belabert que também nos recepciona lá com o seu pessoal e vamos vamos lá Secretário vamos firme e forte Secretário Giese Schneider Secretaria Municipal de Planejamento também fomos buscar informações orientações e ali saímos dali muito contentes com as informações com a gente vai lá com algumas dúvidas e saímos esclarecidos grande abraço e muito obrigado viu Secretário Secretário Saúl Spinelli acho que algum de vocês já conhece o secretário Iarã secretário hoje da Sencas que também vem nos atendendo algumas demandas alguns pedidos e sem dúvida o senhor está ajudando muitas famílias ele está fazendo um trabalho muito bem por nossa cidade de Passo Fundo por as pessoas carentes do nosso município aí aí uma ação aí do pessoal do Ministério Público da CUFA pessoal também da empresa Inviolável que dentro desses poucos dias realizou realizaram aí uma ação de 40 toneladas de alimento disponibilizado às famílias de Passo Fundo famílias carentes onde a entidade do dia 3 de abril junto ao gabinete pessoal do gabinete ali a gente pediram nosso apoio nossa ajuda e certo sem dúvida alguma ajudamos dentro do nosso possível e foi muito importante queremos parabenizar aqui o Ministério Público a CUFA e empresa Inviolável e todas as pessoas ali que não me diram esforços para ajudar essas famílias aí nossa cidade uma cidade de muita muita dedicação de uma cidade solidária que ajuda nossa comunidade nossas pessoas estão de parabéns aí nossa cidade aí está restrada aí as 40 toneladas aqui uma visita ao CRAS do bairro Vera Cruz aonde visitando né onde podemos podemos entender melhor sobre os programas e funcionalidades do centro de referências nos auxiliando no atendimento das famílias carentes aonde temos conversando com as famílias encaminhando para o CRAS do bairro Vera Cruz lá e eu não me recordo muito bem se é a dona Marli o nome é Marli é assistente social e dona Marli está louco muito muita gratidão a senhora e todo o pessoal aí do CRAS aqui estão sendo espetacular aí no seu trabalho visita da deputada Eliane Ortiz que veio nosso primeiro encontro aí e dentro disso trouxe aí uma emenda estadual no valor de 100 mil reais que foi encaminhada ao hospital de clínicas muito obrigado positivo concedido mais 3 minutos vereador foi encaminhada ao hospital de clínicas então queremos registrar isso aqui como já deixamos aqui registrado há dias atrás mas muito obrigado e para a gente que é um vereador que está começando agora e sem dúvida alguma é uma verba que não tem muita não é muito grande mas assim que nem diz o doutor lá do hospital de clínicas se cada um fizer um pouquinho as coisas vão melhorar para toda a população então muito obrigado a nossa deputada Eliane Ortiz e dentro disso vamos em busca de mais verbas para contribuir com o município aí o dia da entrega lá da verba embaixo também ali nesse que ela teve na cidade de Passuno tivemos visitando o nosso prefeito Pedro Almeida deputado vereador professor Gringo seus assessores lá de Porto Alegre da deputada aqui tivemos a reunião online com o diretor estadual engenheiro do Delite deputado Daniel Ortiz para tratar sobre a possibilidade de uma construção de um trevo de acesso aos bairros Áquia e também ao outro bairro Santa Marta que o bairro Santa Marta venha a ser uma rodovia estadual então daí venha a ser uma conversa com o Daier dentro disso também já temos agendado aí para dentro de alguns dias mas deixamos claro aqui que muitos vereadores todos os vereadores aqui estão imbuídos nessa causa aí como o prefeito Pedro Almeida que nós temos muita dificuldade hoje no nosso município os trevos algumas rodovias aí mas dentro de poucos dias algumas informações que tivemos aí que vai ter um progresso aí eu acho que é merecido e é esperado e já é já o estado o governo federal estão em dívida com o nosso município porque a cidade cresceu muito a população aumentou mas as rodovias são as mesmas então nos atendam atendam os vereadores atendam o nosso poder executivo esteve em Brasília há poucos dias então não está faltando esforço está faltando nossos poderes maiores nossos deputados atenderem nós se unir e sanar esse problema aí aí foi o dia que tivemos a reunião com o DENIT online e aqui eu vou acelerar um pouco o passo aqui senão o tempo não vai dar seguimos firme e forte com a escolinha ser 13 de abril meu projeto com minhas crianças mais de 15 anos e não temos trabalhando pelo momento que é inadequado mas temos nos organizando muitas situações que tinha muita carência a gente já conseguiu melhorar um pouquinho e sem dúvida alguma vamos quero melhorar mais ainda para aquela criançada do bairro Záquia e o que a gente puder contribuir com outros projetos em outros bairros aí acho que entrevista sobre o nosso projeto de lei que está tramitando na casa é o kit higiênico que é um projeto bacana que a intenção é prevenir não é permitido o vereador Renato Checker parabéns vereador parabéns vereador gringo pelo seu grande expediente obrigado não não vou por aqui eu tenho que devolver o que faltou o tempo tá bom presidente só fazer uma correção aqui que como foi trocaram aqui o formato de divulgação do boletim do coronavírus e eu tinha falado aqui na parte do vacinômetro meu colega Wilson Liu me corrigiu aqui com razão a primeira dose 85.844 pessoas e a segunda dose 32.436 totalizando primeira e segunda dose total de doses 118 1280 doses e não pessoas tá bom então só feito corrigindo para os colegas tá bom e para a nossa comunidade desculpem pelo erro positivo vereador michel apenas retificando aí os nossos dados de vacinação referente à pandemia passamos agora a comunicação do líder bancada do psc vereador renato cheque colegas vereadores uma boa tarde uma boa tarde a todos meu presidente Grug tá assumindo a presidência quero parabenizar o vereador gringo pelo seu grande expediente 41 minutos falou aqui e não teve nenhuma parte parabéns vereador e se nós te deixasse aqui se tivesse mais tempo tu ia avançar uma hora aqui mas é porque tá cheio de trabalho já prestado pra nossa comunidade você gringo realmente é merecedor de estar aqui junto com nós porque não é de hoje que vem trabalhando pra comunidade de Passofundo mas principalmente na tua comunidade a nossa querida Záquia parabéns colega mas também vi agora aqui o michel colocar os números de doses de vacina 120 mil vacinas quase em Passofundo então está aí pessoal não só em Passofundo mas em todo o Brasil a vacinação está como eu digo só a semana num dia da semana passada foi 2 milhões de vacina o que eu não aceito é muitos políticos e até mesmo órgão da imprensa criticar que não tem vacina e colocar a culpa no presidente Bolsonaro isso que não combina essa que criticar que quer mais vacina cobrança que quer mais vacina é uma coisa agora colocar a culpa do governo Bolsonaro aí a pessoa está totalmente equivocada e muito desinformada e muito desinformada porque a CPI mesmo está servindo para alguma coisa para desmascarar aqueles que fizeram questão de abrir a CPI mas a piada quando vem pronta a piada quando vem pronta é mais ou menos dessa forma o governador Eduardo Leite afirma que Osmar Terra apresentou rodadas de mentira na CPI do COVID o governador Eduardo Leite ele é a própria mentira não vou entrar aqui na questão do Osmar Terra que é um médico que sabe o que fala sobre vacina pelo menos sabe mais do que o governador né então o governador é a própria mentira me dá uns 5 minutos faz favor esse sim eu tenho provas que é um mentiroso e a CPI olha os que estão investigando aqueles também são a própria mentira a própria os próprios investigadores são as mentiras então quando a piada vem pronta é mais ou menos dessa forma colega radialista merece eu vou explicar você é o nosso representante do radialismo passo fundo aqui na câmara está tendo um equívoco porque este vereador aqui quando vem e fala aqui eu falo de 3 radialistas só eu nunca generalizei é 3 ou 4 radialista da rádio o irapuru de passo fundo que faz o programa pela manhã que eu falo aqui que são esquerdista porque só criticam com toda maldade o nosso presidente o nosso presidente bolsonaro radialista para mim que faz fala sobre vacinas colocando a culpa no presidente bolsonaro ele é um esquerdista que é o caso desses radialistas e inclusive o prefeito o ex-prefeito nosso que também critica que está fazendo agora parte do radialismo da rádio urapuru pela parte da manhã ele seguidamente faz cobrança da vacina criticando o presidente bolsonaro quando a cobrança vem de uma pessoa às vezes sem muita informação eu até aceito mas quando vem de uma pessoa que se diz inteligente colocando a culpa no presidente bolsonaro então ele é maldoso mesmo então mais esquerdista do que o ex-prefeito nosso não existe né até porque eu tenho prova disso porque o partido que eu estava junto com ele naquela oportunidade eu fui expulso pelo partido porque apoiei o bolsonaro então não adianta eles virem com balela pra cima desse vereador aqui que enquanto eles veem eu estou voltando então a minha crítica é pra esses vereadores e hoje uma outra rádio me criticaram porque eles ficaram sabendo que esse vereador chamou eles de esquerdista você tem uma rádio hoje que eu não vou dar entrevista por dinheiro nenhum nem que eles me ofereçam um bilhão de dólar é a rádio Irapuru enquanto eles não mudarem esse tipo de discurso eu não dou entrevista pra rádio Irapuru as outras as outras rádios a Planalto e outras rádios não tem problema se me convidarem a dar uma entrevista eu vou sem problema nenhum e eu não estou criticando aqui todos os programas da rádio Irapuru é só a parte da manhã e quanto à tarde por exemplo o Fora de Ar tem que dar os parabéns pra aquele programa é um programa de humor muitas brincadeiras e ali a gente dá muita risada até quando eu tenho tempo eu escuto eles não é tudo ruim aí mais tarde tem um bobo lá também que ataca o presidente Bolsonaro mas é só nessa questão então pra esta rádio eu não dou entrevista por dinheiro nenhum pode me pagar o mundo que eu não vou nas outras se a Rádio Planalto querer entrevistar esse vereador aqui eu sou um livro aberto até acho o Rádio Planalto como vocês mencionaram meu nome hoje pela manhã equivocadamente vocês teriam que me dar o direito de resposta pode me convidar pra uma entrevista que eu vou pra esclarecer tudo sobre a minha vida principalmente esses meus nove anos como vereador nesta casa o que vocês me perguntar eu vou responder porque eu sou livre na política e a minha vida dentro da política principalmente é um livro é um livro aberto beleza eu nunca generalizei os radialistas vocês não ouviram esse negócio que o vereador disse que 100% dos radialistas são esquerdistas mentira estão equivocados alguém fez essa fofoca pra vocês e vocês caíram na armadilha nunca saiu isso da minha boca nunca generalizei muito pelo contrário eu disse aqui que é 95% já falei aqui dos radialistas são pelo certo e entrego a notícia correta mas tem 4 ou 5% que são 1 próxima bancada do republicanos senhor presidente senhores vereadores eu solicito presidente afael cinco minutos de comunicação do republicanos concedido cinco minutos de comunicação urgente de líder republicanos vereador gringo parabéns que belo grande expediente ele de vereador raiz mesmo que acompanha o bairro que visita o secretário que cobra que vem aqui e presta contas já temos assim um grande respeito e admiração na comissão de cultura cidadania e direitos humanos então parabéns vereador parabéns mesmo e dizer que o senhor também está muito bem representado de deputada estadual eu tive o privilégio de trabalhar com a Anny Ortiz em Porto Alegre quando assessor do deputado Luciano é uma pessoa maravilhosa batalhadora correta e já deixou uma marca na assembleia né gringo e foi a pensão dos ex-governadores então parabéns mas senhores vereadores como eu tinha combinado na última sessão eu trouxe aqui alguma pauta na concessão das rodovias e propus uma ideia que é a criação de uma comissão especial para acompanhamento da instalação do pedágio na RS 324 vereador Meirelles então em conversa com o presidente da ampla o prefeito Iura vereador Rudinei eles estão se movimentando também eu consegui os dados do governo do estado já anexei o projeto de resolução e amanhã estará no sistema então peço aos colegas que a gente precisa a maioria né é vereador Wilson Terço mas eu conversando com alguns colegas já tem mais de 10 vereadores que apoiam a ideia que é muito importante no momento em que estamos presenciando essa concessão então assim embasado no artigo 73 vereador Wilson o senhor que me alertou do regimento interno desta casa no inciso terceiro esta matéria é considerada relevante ou excepcional ou seja é importantíssima a participação da câmara câmara de vereadores e dos vereadores da cidade de Passo Fundo então a partir de amanhã estará no sistema o projeto de resolução que cria a comissão especial de acompanhamento da instalação de pedágio na RS 324 entre Passo Fundo e Maral no âmbito do município de Passo Fundo são atribuições da comissão acompanhamento da instalação do pedágio entre Passo Fundo e Maral na RS 324 buscar informações referentes a todas as etapas de implementação do pedágio realizar audiências públicas com equipes técnicas e a população visando esclarecer dúvidas quanto aos impactos positivos e negativos da instalação deste pedágio receber petições sugestões ou reclamações referentes à instalação do pedágio solicitar audiências relatórios e estudos do governo estadual e demais autoridades ou entidades públicas visando buscar informações técnicas necessárias à compreensão da necessidade de instalação de três pedágios na RS 324 entre Passo Fundo e Casca buscar informações quanto ao procedimento relacionado às eventuais desapropriações no trecho da concessão em áreas dentro do município de Passo Fundo fiscalizar ações do governo do Estado quanto ao processo licitatório do pedágio colocar colaborar com ações e investimentos que visem a segurança da trafegabilidade e qualidade na prestação do serviço à população formular relatório final da atuação da comissão comissão terá duração de 120 dias a contar da data de sua instalação e votação e aprovação sendo prorrogável por igual período até esclarecimentos necessários à população essa comissão será composta por cinco vereadores titulares e cinco suplente dentro dos termos regimentais então a comissão está para ser instalada formalizada dentro dos trâmites regimentais e eu peço Miquel agora que por gentileza como eu havia falado os dados técnicos todos estão implementados estão colocados no projeto e aqui eu trago as praças de pedágio são três se vocês forem analisar pode passar outra imagem Miquel ali aqui não dá para ver bem mas no projeto ele também esclarecido ERS 129 município de Cascar valor da tarifa mediante licitação aproximado máximo 8,89 mínimo 6,56 ERS 3,24 passo fundo 9,36 o máximo 7,2 o mínimo Nova Arassá 9,36 o mínimo 7,2 pode passar Miquel acho que tem mais um ali que eu tinha comentado com os vereadores não terá não terá desconto para usuários frequentes ou seja o desságio que eles dizem chegará a 20% se for todo dia então está ali as tabelas colegas vereadores 4 a 7 viagens 10% 8 a 11 12 12 a 15 15 16 a 19 17,5 20 viagens 20% então faço aqui só um breve esclarecimento se o cidadão professor vereadora Regina como eu falei por 22 vezes certo amaral correto ao custo vamos botar em torno de 9 reais que está 9,36 em Aranj 7 que fique 9 ida e volta ele vai gastar 396 reais quase 400 reais nem a inflação virador Rodinei que é perito não tem como fazer um cálculo comparável se colocar os 20% que um deputado me mandou uma mensagem dizendo que a única forma é concessão eu discordo e não sou contra a duplicação mas tem que rever os valores Evandro se você tirar então dos 396 20% que eles estão dando o deságio 316 reais está aqui os números eu fiz uma conta aqui rabiscada não tem nada inventado está no processo licitatório então se o cidadão vai a Amaral e gasta esse valor tu imagina passar por mais duas praças de pedágio como eu comentava aqui nessa casa para encerrar o colega deputado eu vou dizer o nome aqui porque foi bem educado o Matheus Vesp ele me pediu me pediu não me mostrou que a única forma é o pedágio eu discordo deputado em conversa com o prefeito Pedro a bancada gaúcha as emendas que via num bloco elas mudaram o vereador candeia perito nisso conhece hoje cada deputado pode investir no setor que ele achar necessário então temos deputados federais da região que podem destinar valores sim porque não antes vinha o bloco da bancada gaúcha agora não é o deputado federal que representa a sua região então está aqui colegas vereadores eu agradeço o tempo presente e peço a aprovação dessa comissão importante vereadora Eva ao momento presenciamos em passo muito bem vereador Leandro Rosso também olhando aqui o nosso gaúcho está ganhando de 2 a 0 passo importante para classificação a série A do gaúcho questão de ordem senhor presidente deixar a sugestão para os colegas para a mesa para a gente adiantar a ordem do guia votarmos na ordem do dia antes temos vereadores que tem compromisso então nós vamos fazer o seguinte estamos aqui determinando a inclusão da ordem do dia projeto de autoria do poder executivo municipal sobre celebrar o contrato concessão de uso bem imóvel público para encargos associação desenvolvimento social do norte do rio grande do sul passado pelas comissões e também a moção de autoria do vereador evandro dos santos meirelles moção de apoio aos técnicos superiores penitenciários agentes penitenciários administrativos e monitores penitenciários em extinção então declaro determina a inclusão na ordem do dia e consulto ao plenário se o plenário sempre soberano a a ordem ou antecipação da ordem do dia todos de acordo então vamos vamos adiantar agora nesse momento a ordem do dia depois voltamos a comunicação de líderes isso ok vamos lá então ordem do dia lembrando aos colegas que é vedado a partes em discussão e votação projeto de lei número 54 de 2021 de autoria do poder executivo municipal autorizo o poder executivo municipal a celebrar contrato de concessão de uso de bem imóvel público com encargos a associação de desenvolvimento social do norte do rio grande do sul pareceres ccj favorável relatora vereadora janaína leite portela cfpc favorável relator vereador jordani crug campos ramos cpdui favorável relator vereador inharã vieira de carvalho ccdh favorável relator vereador luiz volmar valendorf abertas as inscrições para primeiro projeto de autoria do poder executivo municipal sobre a concessão de área para associação de desenvolvimento social do norte do rio grande do sul a cufa vereadores que desejam se inscrever não havendo mais inscritos declaro encerrada as inscrições primeiro vereador inscrito vereador luiz valendorf boa tarde a todos cumprimentando o nosso presidente rafael colucci cumprimento toda a mesa cumprimento os vereadores e vereadores e também as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais facebook mas também pela tv câmara bom eu queria então falar sobre esse importante projeto esta concessão de uso solicitado pela cufa dizer que no dia de ontem nós da comissão de cidadania educação e direitos humanos presidida pelo nosso vereador colega Leandro Rosso e em especial neste encaminhamento este projeto de concessão de uso este vereador aqui como relator então nós tivemos um local e é uma questão nossa da nossa comissão onde foi acertado por unanimidade diga-se de passagem que nós gostaríamos de conhecer o local embora eu como líder comunitário sou daquela região e conhecia muito bem o local mas alguns vereadores da CCDH também não conheci então eu acho que primeiro passo uma concessão de uso uma área importante uma área nobre independente de quem solicita e como é a CUFA pela importância que ela tem na questão social eu acho que nós como vereadores deveríamos ir até o local conhecer conhecer as suas particularidades então nós tivemos lá ontem com o gringo esteve conosco o vereador gringo também teve o Michel teve o representante da vereadora Regina enfim teve nossa assessoria olhando esse local bom esta comissão por unanimidade depois da nossa visita achou por bem e bem encaminhado votar de maneira de maneira aprovada não é essa prova de maneira conjunta diga-se de passagem para a aprovação dessa concessão de área quero dizer para vocês pessoal com a CUFA vem fazendo um grande trabalho há muito tempo em passo fundo mostrando realmente que é possível fazer ações sociais com apoio do poder privado e é importante dizer isso aí que muitas coisas que a CUFA faz vem do poder privado vem de empresas também sempre com a ajuda em muitos momentos do poder público mas nós e este este relator aqui não teve dúvida nenhuma com o nosso presidente em aprovar então esta concessão de área à CUFA diga-se de importante nesse espaço da CUFA eles eu estava olhando aqui eles vão fazer neste local um centro de treinamento para futebol voleibol escola de música o prédio da sede de no mínimo 600 metros quadrados era construída contemplando o espaço de setor administrativo duas salas de atendimento sala de reunião sala para atendimento individualizado cozinha banheiro espaço de auditório para no mínimo 100 pessoas sentadas e uma biblioteca então eu quero dizer aqui meus amigos e minhas amigas que estão nos escutando aí pela rede social pela transparência da forma que foi encaminhado aqui pela Câmara de Vereadores pela transparência de todas as comissões que analisaram o encaminhamento desta concessão de uso para a CUFA e também claro pela nossa comissão nós votaremos então já votamos vamos votar aqui favorecendo esse grande trabalho da CUFA que a CUFA faz e eu tenho certeza que eles vão desempenhar um grande trabalho e cumprimentar também estava aqui antes o secretário Saúl Spinelli secretário das TENCAS vereador desta casa também que muito trabalhou para fazer com que essa área fosse aí para a CUFA eu como presidente da UAMPAF alguns anos atrás também dentro dessa desse pedido da CUFA assinei junto com eles para a aquisição desta área para a entidade então só quero dizer isso como relator somos favoráveis eu não tenho dúvida que vai ser vai ser uma benfeitoria muito boa pela comunidade bom dito isso ainda meus amigos eu quero aproveitar a oportunidade aqui de dizer para vocês que no dia de ontem eu me licenciei da União das Associações de Moradores de Passo Fundo assumiu a dona Estelita como vice-presidente e vai coordenar os trabalhos então a partir de ontem que a Angela assumiu como presidente tem muitas ações do nosso gabinete e talvez eu não poderia encaminhar de maneira mais comprometida o interesse das nossas Associação de Moradores muito obrigado e meu abraço a cada um vamos lá bem encaminhada então a UAMPAF próximo vereador vereador Michel de Oliveira senhor presidente mesa diretora colegas vereadoras colegas vereadores funcionários da casa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais pelo canal 16 da TV Câmara e aqui um cumprimento mais que especial aos meus amigos meus parceiros de luta Júnior Torres Marcelo Godói Guilherme Barreto Alessandra nosso vereador licenciado e secretário Saúl Spinelli todo o time que forma a CUFA Rio Grande do Sul e a CUFA Passo Fundo uma entidade que está na cidade aproximadamente há quatro anos e que em tão pouco tempo já realizou diversas ações significativas em áreas vereadora Eva que precisam e precisavam de uma atenção mais que especial do nosso poder público municipal tendo em vista que já mencionei isso aqui em outras falas na tribuna que nós estamos desatualizados hoje de dados específicos e temos áreas que fazem parte do programa RS Seguro que de fato não são áreas que precisam atualmente de um olhar especial mas que bom que nós temos as nossas entidades sociais e aqui eu não quero me referir só a CUFA mas em todas as áreas as entidades sociais que realizam trabalhos para nossa comunidade e por que que eu falo isso senhoras e senhores comunidade que está nos assistindo ou que vai nos acompanhar porque o trabalho das entidades sociais vereador e meu líder de bancada Wilson as entidades sociais muitas vezes conseguem chegar aonde a prefeitura não chega aonde os serviços públicos não conseguem chegar e aqui eu me refiro porque muitas vezes a comunidade dos bairros tem um certo receio em trabalhos da prefeitura ou de órgãos sociais porque acho que vai querer alguma coisa em troca então muitas vezes a entidade social a pessoa que faz parte que faz de graça sem ganhar nada apenas pelo amor em servir o próximo e isso é um dom de Deus uma dádiva as pessoas sentem a confiança nesse agente voluntário que representa a entidade aqui falando diretamente da CUFA em abrir a sua situação familiar a sua situação pessoal de que necessita de uma ajuda de um alimento muitas vezes de uma atenção então por que o município de Passo Fundo do nosso executivo a nossa Câmara não estender a mão a essas entidades e está presente nas ações pode botar a imagem para mim Miqués oportunizando um espaço ali ó que está demarcado ali a área que vai ser junto com o campo um espaço hoje que pode se dizer que está ocioso na cidade que a comunidade do grande bairro integração e aqui um abraço a todos os moradores trabalhadoras e trabalhadores do bairro integração onze bairros reunidos protegem esse local há muito tempo para não ser invadido para não ter atos de vandalismo e agora senhoras e senhores nós temos a oportunidade de dar uma ocupação pode passar a imagem Miqués de dar uma ocupação positiva para esse espaço aqui está em partes um dos do projeto arquitetônico um esboço do que será feito com o campo de futebol com a sede da Cufa arquibancada então eu vejo que é mais que necessário o nosso voto e aqui já pedindo voto favorável de todas e todos os colegas tendo em vista que passou pelas análises técnicas passou principalmente pelo edital e foi contemplado e só para reforçar a comunidade que naquele entorno do local nós já temos uma escola pública uma e-mail uma unidade básica de saúde o CRAS está ali próximo senhoras e senhores para mim isso é um padrão e isso deveria ter em todos os bairros ou que pelo menos tivesse em grande parte dos bairros tivesse essas essas unidades em conjuntas trabalhando em conjunto para que nós pudéssemos prestar atendimentos ainda mais a nossa comunidade parabéns a Cufa e votamos favorável a esse projeto próxima vereadora Eva Valéria Lorenzato bancada do PT senhor presidente colegas vereadoras vereadores comunidade que nos acompanha faço questão de ocupar esse espaço porque eu me envolvi um pouquinho mais nesse projeto na comissão de patrimônio de desenvolvimento urbano e do interior e aí eu pedi vistas do projeto porque a princípio eu me preocupei nossa três mil mais de três mil metros quadrados numa região que a comunidade vive em vulnerabilidade social daria para fazermos um bom condomínio um bom complexo habitacional lá para a comunidade e aí quero desde já parabenizar porque quando for para criticar a gente critica mas quando for também um bom trabalho do executivo a gente tem que parabenizar e eu quero parabenizar o secretário de saúde porque imediatamente quando ele soube que eu tinha pedido vistas do projeto ele entrou em contato comigo e se colocou à disposição para dialogar me repassar informações e inclusive chamar os responsáveis do projeto da CUFA para uma conversa e no dia 16 de junho nós nos reunimos lá na Sencas depois do horário do expediente inclusive para conversarmos sobre essa doação desse terreno e confesso a vocês que saí de lá impressionada eu conhecia muito pouco a CUFA e conversei com o Guilherme e muito na preocupação bom qual é o público que vocês pretendem atingir qual é a região que vai ser beneficiada com o trabalho social da CUFA e foi não não restaram dúvidas nenhuma doutora Alberim das questões e também tentei sensibilizá-los no sentido de que é um projeto muito importante sim para o desenvolvimento do nosso município eu tenho um sonho muito grande e conversava com as comunidades durante a campanha de nós criarmos complexos para a juventude dos nossos bairros principalmente aquelas que vivem em vulnerabilidade social que elas pudessem ter um espaço quem sabe um dia vereador Wilson que elas chegassem de manhã tomassem um bom café estudassem num turno almoçassem no outro turno vai lá nadar ter uma piscina vai aprender a tocar um instrumento musical sabe no final do dia janta com a barriguinha bem cheinha e vai para casa é meu grande sonho e confesso a vocês que eu acho que é uma sementinha este projeto da CUFA aqui em Passo Fundo quero com toda certeza desejar sucesso e dizer que o Guilherme inclusive me repassou alguns nomes de algumas lideranças do nosso município que eles fazem trabalho e não é apenas trabalho assistencial de caridade que se agravou e que agora claro está acontecendo mais por causa da pandemia mas antes da pandemia a CUFA já fazia um trabalho exemplar na questão da formação de esporte para essa meninada dos bairros das ocupações que são os seres humanos e precisam sim de apoio de toda a comunidade então com certeza meu voto é favorável e depois de ouvir essas lideranças que já vem trabalhando com a CUFA há muito tempo e fora do nosso município fiquei tranquila e tenho certeza que vai ser muito bem utilizado aquele espaço naquela comunidade vida longa me coloco à disposição também da CUFA vamos trabalhar juntos vamos atuar sim em prol principalmente dessa juventude das mulheres dos idosos que precisam muito de espaços de recriação de formação de construção da sua cidadania e da longa CUFA vou votar favorável com certeza vereador Evandro Meirelles bancada do PTB muito boa tarde presidente Rafael Colucci colegas vereadores vereadoras público que nos prestigia através das redes sociais da TV Câmara este projeto é um projeto muito importante para a Passo Fundo e nós vemos acompanhando o trabalho da CUFA já há anos a CUFA tem desenvolvido um papel muito importante para a comunidade da Passo Fundense através das suas oficinas sociais capoeira basquete artesanato futebol então assim a CUFA vem fazendo um excelente trabalho e traz à frente o Júnior o Guilherme então quero deixar um abraço aos piados Marcelo e junto com eles também está o secretário Saúl que sempre acompanhou a CUFA então meu especial abraço ao secretário e sempre nosso vereador Saúl Spinelli que está paleteando este projeto da CUFA e a CUFA também agora uma ação que a CUFA fez foi pegar aqui o cadastro das entidades tradicionalistas para que as entidades tradicionalistas pudessem receber através da lei Aldir Blanc verba então o trabalho que a CUFA fez aí o último trabalho realizado foi a distribuição de 40 toneladas de alimento para as comunidades de passando mais de 10 bairros foram contemplados aí com essa ação da CUFA do Ministério Público da empresa Inviolável e onde a gente esteve aí participando também e auxiliando nessa distribuição lá no bairro Záquia bairro São Luís Gonzaga na Bom Jesus na Xisler e nada mais justo do que a CUFA agora ter a sua sede ter o seu lugar próprio para poder desenvolver com mais capacidade com mais retorno da nossa comunidade ter a sua sede então a CUFA então estamos aí apoiando este projeto da CUFA para que agora a CUFA possa ter então a sua sede oficial aí e poder atender as nossas comunidades carentes de passo fundo através desse trabalho social que é através das suas oficinas tá bom de minha parte vai ter meu voto favorável com certeza dos colegas aqui só vim aqui para reforçar um pouco mais explanar um pouco deste importante trabalho da CUFA em passo fundo fica aqui meu abraço e até daqui um pouco mais eu acho que eu acho que eu acho que eu fico muito feliz viu Michel em estar podendo acompanhar hoje essa sessão e de dizer sim que sou totalmente favorável eu defendo que os bairros sejam vistos como prioridade e a CUFA vê os nossos bairros como prioridade eu tenho acompanhado já há muitos anos o trabalho que a CUFA vem realizando a nível federal estadual e municipal e eu consigo Michel perceber lá na comunidade a diferença que a CUFA vem fazendo na vida das nossas crianças e dos nossos jovens a gente consegue observar e vem sim trazendo muitas coisas positivas na vida desta gurizada que muitas vezes falta esperança para continuar então a CUFA vem alimentando a esperança aí da nossa juventude então sou totalmente favorável eu acho que a administração municipal precisa sim priorizar áreas voltadas a projetos como o da CUFA onde possibilite trazer mais qualidade de vida para as nossas comunidades então o projeto de concessão desta área para a CUFA tem o meu total apoio e o trabalho que esses voluntários vêm fazendo em Passo Fundo deve ser exemplo na nossa cidade porque com certeza tem muita dedicação tem muito amor e tem muita ação humanizadora que é algo que hoje falta muito todo mundo fala que ajuda alguma outra pessoa a gente vê aí muitas pessoas se dizendo representantes disso daquilo mas assistência social ela também tem que ter um viés humanizador e de transformação social esse tem que ser o grande objetivo dessa pauta então assim parabéns para a CUFA pelo trabalho que são protagonismo que é um protagonismo embasado em dar esperança para quem já vem sofrendo tanto com esse sistema que está posto então parabéns meu voto é favorável acredito que de todos os vereadores também será e vida longa a CUFA e que surjam outras organizações com esse mesmo empenho garra que a CUFA tem no trabalho a ser desenvolvido com as nossas comunidades da periferia de Passo Fundo obrigado Michel e a tua fala traz muito desse sentimento quando a gente vê o projeto lá no bairro integração aquela gurizada poder ter aí um campo com qualidade para a prática de esporte onde tenha um espaço onde possam se reunir para fazer os seus projetos sociais que é muito difícil muitas vezes a gente faz lá em um campinho embaixo de uma lona as reuniões com a comunidade então ter um espaço que traga qualidade para essas crianças que naquele lugar tendo o aconchego com certeza alimenta aí a esperança então parabéns aí Michel parabéns para a CUFA e que a gente possa ter muitas outras organizações nesta linha aí que essa importante organização vem fazendo aí no seu trabalho na cidade de Passo Fundo muito bem vereadora Regina obrigado pela fala próximo vereador vereador Inharam Vieira de Carvalho boa tarde colegas boa tarde à mesa boa tarde Michel parabéns está conduzindo bem a mesa meus colegas aos funcionários da Câmara aos nossos telespectadores e ouvintes da TV Câmara comandada pelo Afonso hoje aqui e dizer que eu quero dar o maior apoio e parabenizar o nosso querido Saúl que está à frente aí fazendo esse encaminhamento e dizer que aquela área ociosa lá eu como secretário adjunto tive muito trabalho para manter aquilo lá estava uma área ociosa lá no Schisler e que agora vem vereador Gleison vereador Wilson vem ser aproveitada uma área que está lá só que a minha sugestão a minha sugestão é que seja criado junto à CUFA um espaço ali porque não precisa muito grande não precisa ser muito grande o espaço para um cras vereador Alberi nós hoje naquela região do da integração nós pagamos aluguel ali no na morada do sol acho que é né Luiz parque do sol nós pagamos o aluguel para manter um cras então para a economia do executivo eu sugiro a minha ideia que eu dou é que seja criado junto à CUFA um ambiente para instalar o cras porque já era lá vereador Alba o cras era bem em frente era bem em frente era o cras vereadora Regina então que seja criado ali um espaço é uma sugestão para a economia do executivo né e que porque a intenção é a mesma o cras qual é o que que o cras faz receber pessoas que são que tem problema social problema de né de acompanhamento e a CUFA vem para isso e assim vereadora Regina que essa CUFA né ela venha também criar vereador Michel uma maneira de deslocar já que vai ter uma área de recriação esporte um transporte para percorrer os bairros e buscar os jovens lá para levar para lá para fazer uma integração grande eu por isso que eu vou apoiar fui procurado pelo pelo nosso querido secretário Saúl Spinelli para ver como é que nós ia fazer e eu vi o Michel parabéns pelas suas colocações eu acho que penso eu que é muito interessante é bom mas reintero o pedido de que possa fazer um espaço para que seja abrigado e apoiado o cras evitando assim o gasto do executivo com imóvel alugado para para esse fim muito obrigado obrigado vereador próxima vereadora a da Cristina Munareto contemplada passamos para o vereador Wilson Liu só comentar que acabei passando e a importância da Cufa também porque ela é a partidária isso é muito importante não olha a cor de partida perfeito vereadora muito bem colocado presidente Michel vereadores vereadoras quanto ao mérito do projeto eu me sinto perfeitamente contemplado na fala da grande maioria dos vereadores mas especialmente no meu colega de bancada Michel então quanto ao mérito não tem nenhuma discussão esse projeto ele vem de longa data a Cufa vem de longa data atuando na comunidade de Passo Fundo já e quando eu estava secretário da assistência social este projeto chegou na secretaria porque ele passa por lá e nós fomos desafiados na época e nós nem sabíamos por onde começar pelo então prefeito Luciano para que a gente organizasse um rascunho de um edital para atender esse pedido da Cufa que o vereador Michel mostrou aqui só uma partezinha ainda do projeto o vereador Luizinho citou algumas questões mas nós começamos rascunhar e aí fomos verificar toda aquela área não tinha estava perfeitamente em dia os papéis e tal tinha que fazer o desdobro juntada da área depois fazer o desdobro então o secretário Bordin na época era o secretário de obras ele teve um grande papel e aquilo surgiu nas nossas mãos e nós imediatamente trabalhamos o doutor Diego que era nosso assessor jurídico lá que hoje trabalha conosco aqui na casa então nós trabalhamos e ele e aí logo nós deferimos encaminhamos encaminhamos então para obras para fazer o desdobro da área e aí o processo foi andando o CRAS 4 vereador Iharan que vossa excelência menciona essa é uma preocupação que eu tenho o CRAS 4 ele com certeza ele atende mais de 5 mil famílias vereadora Regina mais de 5 mil famílias o CRAS 4 atende então não é espaço pequeno o CRAS 4 ele funcionou durante muitos anos no imóvel que é do atual secretário da assistência social e ele diga-se para a comunidade ter presente o vereador Saúl e hoje secretário ele cedeu gratuitamente para o CRAS durante muitos anos durante muitos anos porque ele não podia receber duas vezes da mesma fonte pagadora então o vereador Saúl durante anos cedeu aquele imóvel dele gratuitamente para o CRAS funcionar quando foi construída a nova unidade de saúde lá no bairro aí nós conversamos com o Paulo César que alugava para para a secretaria da saúde para segurar esse imóvel e nós alugamos lá e passamos mudamos o CRAS para lá e o imóvel foi devolvido para o vereador Saúl que tinha um projeto na época para o imóvel e com todo o direito então é importante de fato é uma preocupação que eu tenho também mas ele não precisa de um espaço pequeno ele precisa de um espaço grande tem o serviço de convivência que ocupa espaço funciona todo o processo do Bolsa Família para aquelas 5 mil famílias todo o atendimento das assistentes sociais todo o atendimento das psicólogas e todo o processo de incentivo ao esporte e tantas outras coisas que passam pelo serviço de convivência então ele é é uma coisa é um equipamento público importantíssimo mas que se precisa trabalhar e quem sabe futuramente se encontre também o espaço para alojá-lo mas meu voto sim é favorável pelo trabalho se a gente for olhar a CUFA ela vinha trabalhando já agora quando surgiu a pandemia a CUFA teve atuação belíssima e continua tendo atuação belíssima dentro desse processo de organização de logística de fluxo de fato das doações advindas da comunidade também motivadas por ela e motivadas por tantas entidades mas que às vezes falta perna porque não é fácil não é fácil as pessoas que tinham que cuidar dos seus empreendimentos da sua casa para que não caísse sobre suas cabeças mas eles conseguiam muitas vezes no anonimato muitas vezes sem o devido reconhecimento e estavam aí então é uma opção que o município faz e acho que é uma opção importante e que nós vamos votar e com certeza votarei favorável obrigado vereador próxima vereadora Janaína Leite Portela presidente Michel representando interinamente a presidência da mesa colegas vereadores colegas vereadoras bem como referiu aqui os colegas que já ocuparam o espaço em defesa do presente projeto no mérito muito bem esclarecido um projeto voltoso altruísta vereador Michel na sua exposição fez uma exposição muito didática esclarecedora da ocupação e boa ocupação desse espaço pelo que temos que só temos a ganhar com a instalação da CUFA no imóvel do município de Passo Fundo temos que ter essa questão também do alinhamento técnico está totalmente passou pela CCJ o projeto está tecnicamente bem formatado adequado produzido com a técnica legislativa e sem nenhum óbice legal para que ocorra essa possibilidade de concessão e tenhamos em mente também que ocorreu um momento de seleção prévia por um procedimento licitatório em que a associação restou vencedora então nós temos todo um alinhamento de projetos agora nos compete observar com o decorrer do tempo a efetiva utilização desse espaço público e que traga os resultados que está propondo trazer a nossa comunidade e por vezes ocorre concessões e que passam seu tempo e não apresentam seus resultados almejados vamos fazer votos que sejam sucesso e que possamos ampliar ainda mais as atividades de lazer esporte e os objetivos sociais que estão sendo pleiteados junto a esse projeto fica aqui também minha solicitação em apoio para que este projeto reste aprovado por esta por este plenário aqui na tarde de hoje obrigado vereador Gil Krug boa tarde presidente boa tarde nobres colegas pois bem me sinto bastante contemplado pelas palavras dos nobres colegas principalmente pelas palavras do nobre colega Michel que desde que conheço trabalha nos meios sociais então sei que o comprometimento do mesmo é com as causas sociais sérias então sem sombra de dúvida fica aqui o meu pedido de apoio e conto assim com o apoio dos demais nobres colegas vamos juntos construir um centro melhor para nossas sociedades um forte abraço um forte abraço vereador presidente Rafael Colucci para uso da fala sobre o projeto aqui o Miquel não me deixe mentir sozinho eu me inscrevi mas não não apareceu eu estava estava ausente no sistema mas solicitei a inscrição bem rápido brevemente todas as palavras já ditas aqui por todos os senhores e as senhoras contemplam o que a gente pensa vereador Michel o esforço a dedicação o comprometimento dessas pessoas em realizar o trabalho para aquelas pessoas que mais preciso vereador Valendorf aquelas pessoas nas comunidades mais carentes mais pobres que de repente ninguém entra lá e a Cufa com seu trabalho com sua com seu amor com a forma de trabalhar consegue chegar nessas comunidades carentes e com ajuda dessa casa de todos aqui presente nós vamos chancelar esse trabalho que é o reconhecimento através da concessão de uso dessa área para um projeto que é grande e um projeto que é audacioso como a própria vereadora Eva nos colocou projeto de 3 mil metros quadrados numa área tem que nos chamar atenção sim e isso os vereadores aqui da CCDH fizeram a vereadora Eva os demais nas comissões atentamente aqueles que foram presentes lá conhecer o terreno vereador Valendorf a comissão o vereador Michel vereadora Eva que esteve lá também conversando com o secretário de saúde todos foram partes importantes e nós seremos a parte importante agora também de darmos o voto de confiança consagrando então esse projeto que foi tanto trabalhado aqui pelo nosso ex-colega e hoje atual secretário de assistência social vamos lá então pessoal vamos todos aqui sem mais alongar nas palavras vamos dar o nosso voto de confiança e esperar bons frutos dessa nossa ação do legislativo tenham todos aí um bom resto de semana comunicar também aproveitar vereadora Janaína vai assumir que eu estarei em viagem vai assumir a presidência dessa casa um abraço a todos fiquem todos com Deus obrigado vereador em votação eu não voto eu não voto eu já estou ausente estou ausente ainda mas aqui está presente acho que atualiza a página aí vereador provavelmente ele deve ter ficado com o login pendurado da última pois é eu sou E aí 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 Projeto aprovado 18 votos favoráveis Nenhum voto contrário E dois ausentes Vamos ao próximo projeto Vereador, primeiro secretário Michel de Oliveira Moção número 33, 2021 De autoria do vereador Evandro dos Santos Meireles e outros Moção de apoio aos técnicos superiores penitenciários Agentes penitenciários, agentes penitenciários, agentes penitenciários administrativos e monitores penitenciários em extinção Na proposta de emenda à Constituição Estadual de número 291, barra 2021, que institui a polícia penal no Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências E aí E aí E aí Abertas as inscrições Algum vereador deseja se inscrever ainda, senão vamos encerrar as inscrições. Vereador Evandro Meleles, primeiro inscrito. Encerradas as inscrições, então. Vereador Meleles, proponente. Vereador Meleles. Constituição Estadual nº 291-2021. A referida proposta é de grande relevância para a população gaúcha, uma vez que possui como objetivo a reintegração social das pessoas presas, bem como estabelece prioridades para tanto. Além disso, versa sobre as atribuições da polícia penal que tem como competência a segurança dos estabelecimentos penais. Nesse sentido, é possível visualizar que o sistema prisional, juntamente com a sociedade gaúcha, só tende a ganhar com a abrangência dos técnicos superiores penitenciários na proposta da emenda à Constituição Estadual, uma vez que tais agentes são providos de vasta experiência profissional adquirida ao longo de anos de serviço. Por fim, é com esse propósito que encaminhamos a presente moção no intuito de que a proposta de emenda constitucional nº 291 abranja os agentes penitenciários administrativos, os monitores penitenciários em extinção e os técnicos superiores penitenciários, beneficiando a sociedade gaúcha como um todo e, claro, beneficiando esses setores da SUSEP, pois esses funcionários públicos estão juntos nas casas prisionais, estão também na linha de frente ali para fazer a segurança, para auxiliar nos trâmites, nos processos, nos regimes penais dos presos. Muitas psicólogas, às vezes, ficam em salas fechadas com os presos. Então, por que eles não podem ser também abrangidos por esta PEC? Então, é nesse intuito que nós estamos trazendo essa moção para apoiar e apoiar esses cargos que a gente citou aqui, para que eles também possam ser enquadrados e também serem beneficiados com esta PEC. Então, fica aí o nosso apelo, o nosso pedido aos colegas, colegas vereadores, para que possamos votar unânime por esse apoio aos agentes penitenciários. E, como disse, estão na linha de frente. Se acontecer um motim em um presídio, eles vão estar lá, porque eles vão estar atendendo os presos. E muitas vezes vão estar, muitas vezes, refém num motim. Pode acontecer uma situação dessa, mas tomara que não aconteça. Mas eles estão lá, juntos, trabalhando em uma casa prisional. E por que essa desigualdade? Nós temos que ter a isonomia. Fica aqui, então, meu pedido, meu apoio aos colegas parlamentares para que possamos apoiar os agentes penitenciários e para que se possa ter, como disse, isonomia. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, o vereador Gil Krug. Declina. Próxima vereadora, Joanaína Portela. Colegas vereadores, colegas vereadoras, mesa diretora aqui presente, esta moção de apoio, os representantes do sistema prisional estiveram fazendo contato com muitos de nós, apresentando este pleito, dada a sua relevância. Acredito que alguns vereadores, não pretendo citar o nome, porque sei e posso esquecer de alguns, mas a preocupação está em darmos a devida atenção a todo um sistema e um complexo de apoio ao sistema prisional. Os agentes penitenciários, eles realizam serviço direto de segurança junto aos presos. Mas nós temos todo um pessoal técnico, administrativo e em especial, como bem falado pelo vereador Meirelles, a questão das psicólogas e também pessoas que atendem diretamente em apoio emocional e de saúde, os presos, ocorre a necessidade desse atendimento de que sejam incluídos junto a este projeto de lei por emenda. Tendo em vista que, agora eu não tenho os números aqui comigo, foi de uma reunião de ontem à tarde, inclusive, que os servidores do sistema prisional me colocaram que são em torno de 5 mil servidores abrangidos nesta legislação proposta e apenas 900 do sistema de apoio que não estão abrangidos. Então, essa questão orçamentária, como conversei, inclusive, com eles, não seria de tamanha monta, mas ocorre toda uma preocupação de que, assim como temos a verificação de atendimento à questão de iniciativa e não incorrerem vícios, que também ocorra a propositura da emenda de forma correta junto ao legislativo estadual, de modo a termos aí êxito nesse pleito, nesse clamor de que esta moção leve resultados positivos junto ao nosso governo do Estado. Fica aqui um pedido também de atenção para que nós possamos, cada um de nós, fazermos contatos com os nossos deputados para a chamada de atenção desse segmento que merece, sim, restar abrangido por essa legislação de alteração proposta. Obrigada. Próximo vereador, escrito vereador em Arã Carvalho. Retorno à tribuna para enriquecer um pouco mais o assunto na questão dos agentes, da polícia dos agentes, até em virtude de que, vereador Candeias, aqui em Caxias aconteceu um fato muito grave, de que os agentes ali foram surpreendidos por uns marginais e acabaram ceifando a vida de um pai de família no desenvolvimento de suas atribuições. Então, eu quero dizer que essa moção está, assim, em acordo comigo, vereador de Trindade. Eu vou votar favorável e as palavras mais que foram colocadas pelas colegas aqui, eu simplesmente endosso e pode ter certeza que é necessário para que tenha mais segurança nas atividades penitenciárias. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, vereador Inharam. Próximo inscrito, vereador Wilson Liu. Contemplado. Vereador Sargento Trindade. Senhor presidente, eu... vereador Evandro Meirelles, que é o propositor da... Muito bem, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Rudinei Candeia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores que nos assistem, quero salientar dois aspectos aqui nessa manifestação favorável ao pleito do pessoal administrativo e os técnicos da SUSEP. Se cria com o projeto em tramitação na Assembleia Legislativa um novo sistema e até uma nova denominação para o pessoal que trabalha na SUSEP. E não há motivos, como bem salientado pelo vereador Meirelles, em sua moção, que vai com apoio de todos nós, não há motivos para essa discriminação e esse tratamento desigualitário entre os agentes, um agente penitenciário e um agente penitenciário administrativo com a psicóloga. Como o colega disse, todos estão trabalhando num ambiente, no mesmo ambiente de trabalho. Não há por que ter distinção os que estão sujeitos ao mesmo nível de risco. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar, vereadora Janaína, é bem próprio da nossa área, que é o seguinte, se nós, se não for feito esse tratamento igualitário, nós vamos gerar um passivo para o Estado em matérias de demandas judiciais, que vão ser pleiteadas por todos aqueles que não foram contemplados nas proposições que foram beneficiadas dos demais, que estão no mesmo situação de risco e vão ser tratados de modo distinto. Então, assim, até para evitar a responsabilidade futura do Estado, que ao fim e ao cabo teremos nós mesmos que vamos pagar, eu sugiro, sim, que todos nós apoiemos essa medida e que, mais do que isso, vou insistir como a doutora Janaína falou, a proposição da emenda estendendo às agências administrativas e aos técnicos é do deputado Zucco, do PSL, e todos os deputados do PSL já estão apoiando. Eu tomei o cuidado, portanto, de conversar com todos, de pedir o apoio, e eu sugeriria a cada um dos colegas fale com o seu deputado, fale com todos eles, mande a moção, solicite esse apoio, que isso realmente é muito importante. Todo apoio se dá desse formato. Então, colegas, por favor, façam os contatos necessários para que esteja aprovada essa emenda. Muito obrigado. Em votação. 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 Aprovado, 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário, dois ausentes. Muito bem, vamos então continuar agora a comunicação de líderes. Próxima bancada escrita PT, vereadora Eva Valéria Lorenzato. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha. Vou pedir ao Miqueias, faz favor, Miqueias. Eu quero falar rapidamente aqui com a comunidade e com os vereadores, colegas vereadores, sobre uma indicação que eu fiz ao Poder Executivo para a criação de uma praça e a construção de passeio no terreno público localizado. localizado entre as ruas Santa Maria, Jacuí e Cachoeira, na Grande Veracruz. E esse pedido aqui se justifica porque a comunidade, desde 2010, vem fazendo requerimento no Poder Executivo, vem conversando com outros vereadores que já passaram por esta casa e até hoje não tiveram uma resposta da comunidade vereadora em Arã. E ontem, para minha surpresa, faz favor, Miqueias, faça para nós rapidamente ali, acho que é 20 segundos, o videozinho e um áudio que eu recebi lá da comunidade e que me emocionou. Senhora vereadora, bem séria? Senhora vereadora, nós queremos a sua ajuda para a nossa pracinha. Então, pedi, doutora Alveri, vereador Wilson, que são os representantes do Executivo, que, por favor, olhem com carinho, porque não é uma demanda da vereadora. Eu nem, sinceramente, eu nem lembrava mais desta demanda aqui, que eu fiz o pedido, a indicação aqui no dia 18 de maio. E me surpreendi tanto na esperança que eles têm de receberem a praça para eles ali na Grande Veracruz, no terreno público localizado entre as ruas Santa Maria, Jacuí e Cachoeira. Quem tiver a oportunidade, senhores vereadores, de passar por ali, é um terreno lindo, maravilhoso, uma comunidade em vulnerabilidade social, muitas crianças que precisam de um espaço para recriação, de convivência na comunidade. E além do risco, claro, para a saúde, que as crianças e as demais pessoas estão correndo ali de insetos, roedores e depósitos de lixo, que poderia ser transformado em um grande complexo, em uma grande praça para toda a comunidade. Já foi meu tempo? Então, depois eu falo. Obrigada. Muito bem, vereadora. Vamos lá agora, a próxima bancada. Cidadania. Não, solidariedade. Acabou, né? Ah, solidariedade. Vereador Indiomar. Então, está aqui. Está arriscado errado. Senhor presidente, Rafael Colucci, à mesa, diretora, aos vereadores e vereadoras, à comunidade que nos assiste, pela TV Câmara, Facebook. Meu boa tarde a todos. A minha fala hoje é sobre a reunião da semana passada, que eu comentei sobre os responsáveis pela Corsã. Então, parece que vai ficar marcado, né, presidente, para a semana que vem. E eu gostaria também de incluir, a pedido da colega vereadora Regina, o representante da Cindiágua, do sindicato da Corsã, que também quer se fazer presente nessa reunião. Eu acho que todos nós, vereadores, como representantes das pessoas de Passo Fundo, do nosso povo, precisamos de mais esclarecimento para juntos nós começarmos a debater sobre essa privatização do governo do Estado. Nós precisamos saber sobre receitas, despesas, investimentos, repasse ao município e até mesmo em começar a ver a possibilidade de vez de privatizar até mesmo municipalizar. Porque em muitas cidades já é municipalizado. Então, eu acho que essa reunião com os representantes vai nos clarear muitas dúvidas e aqui nessa casa nós vamos começar um debate que é de extrema necessidade à nossa comunidade de Passo Fundo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Próxima bancada do PDT. Presidente, volto a essa tribuna para falar sobre três assuntos que eu espero que dê tempo, de conseguir abordar os três. Já peço aí os meus cinco minutos que seja acrescido aí. Concedido, vereadora. Obrigada. O primeiro assunto que eu gostaria de tratar, eu até escutei uma frase ali do vereador Tchaquinho que eu adaptei ela. E o vereador Tchaquinho. O vereador Tchaquinho cochichava ali e dizia o seguinte, não adianta fazer caridade para fora se os nossos passam fome. E aqui eu trago um tema para essa tribuna que é a situação da CODEPAS. Vereadora Eva, que hoje juntamente recebeu alguns trabalhadores ali na nossa rampa. O vereador Gleison, que já tratou deste assunto aqui na tribuna. Vereador Trindade, o vereador Rufa, que não está hoje na sessão, mas que acompanhou a visita feita na CODEPAS, o vereador Ernesto, que também nos acompanhou. Assunto este que vem nos preocupando muito. Nós vivemos uma situação no nosso município que esta pandemia nos trouxe, onde as pessoas estão passando muita dificuldade de sobrevivência. E a gente vê trabalhadores da CODEPAS sendo demitidos, servidores públicos, sendo demitidos, sem critérios claros. É motivo de ser questionado nessa casa. Nós precisamos entender, vereador Gil, que plano que é esse de recuperação da CODEPAS. Esse plano é demitir? É isso que a nossa empresa pública, administrada pelo município de Passo Fundo, está propondo para a comunidade? momento este, não só delicado para a população como um todo, mas para os nossos trabalhadores. Essa casa vem discutindo alternativas para o setor empresarial, para as outras categorias. Mas e os nossos? O nosso servidor do município? A gente está fazendo caridade para os outros, mas para os nossos a gente não vai olhar? Fica aqui, viu, vereador Tchaquinho, parafraseando aí a sua fala, a possibilidade de a gente fazer essa discussão aqui na Câmara de Vereadores e entender que plano é este, que plano é este de recuperação da CODEPAS, porque assim é fácil, vereador Gil, demitir é fácil. Nós precisamos, sim, olhar com muito carinho para a nossa empresa pública de transporte a qual é necessária no município do Passo Fundo. Nós precisamos da CODEPAS. E aqui não se cogita de forma nenhuma, e eu espero que isso não passe pela cabeça da atual administração, privatização da CODEPAS, porque ela é necessária, ela é importante para o nosso município. E ela presta, sim, um serviço de qualidade. Se existem falhas quanto ao atendimento que a CODEPAS vem fazendo para a comunidade, não é culpa dos trabalhadores. E é que é importante dizer para a comunidade do Passo Fundo. É falta de investimento no transporte público, porque os nossos ônibus estão em situações precárias. Nós deveríamos, está tendo ampliação de linhas por conta da questão da pandemia. Tem relatos da comunidade de ônibus da CODEPAS lotados em horário de pico, porque não tem mais ônibus disponível em determinadas linhas. Não está sobrando trabalhador na CODEPAS. Daqui a pouco está faltando ampliação do serviço. porque transporte público em Passo Fundo é uma matéria que precisa ser discutida e merece ser ampliada, não reduzida. E quando se fala em trabalhador, é um ato desumano, vereadora Eva, demitir em plena pandemia. Conversamos com duas mulheres, as duas demitidas, com filhos pequenos, vereador Gleison. Detalhe, os maridos estão desempregados. Muito bem, a gente vai fazer caridade para os outros, mas a gente não vai olhar para a realidade dos nossos. E detalhe, detalhe, vereador, Gil, existem trabalhadores que já pediram para serem demitidos. No entanto, estes não foram. mas aqueles que precisam estão sendo demitidos. Então, é necessário se fazer sim essa discussão aqui no Legislativo Municipal. Gostaríamos que a direção da CODEPAS viesse até a Câmara de Vereadores e que a gente possa fazer essa discussão e possa entender que plano é este de recuperação da CODEPAS. Se o plano é recuperar demitindo, é questionável. porque este é o caminho mais fácil. Daí nós não precisamos de especialistas nessa pasta. O que nós precisamos é, de fato, discutir a situação da CODEPAS, pensar sim como ampliar esse serviço, como que a CODEPAS venha a ser rentável, que ela cubra as suas despesas. Isso sim, a gente espera que esse plano contemple. Mas demissão, isso é inadmissível. Inadmissível no momento, na conjuntura atual que vive o nosso município. Esse era um dos temas e eu espero que a mesa encaminhe a nossa solicitação de que a direção venha até a casa para que a gente possa conversar sobre esse assunto. O segundo tema, faz dois, três dias que eu estou recebendo várias ligações de professores me perguntando sobre o projeto de lei que trata do subsídio na compra dos computadores, que inclusive o secretário esteve na Câmara de Vereadores e nos falou sobre esse projeto que é para a Câmara de Vereadores agilizar o andamento do projeto. No entanto, ele não chegou na casa. Vários trabalhadores da educação, professores, nos cobrando para que a gente agilize o andamento do projeto, mas o projeto não está na casa. Então, eu estou usando essa tribuna para dizer para o professor que se não foi votado ainda este projeto, a culpa não é da Câmara de Vereadores. Tem sido muito comum a administração lançar os projetos, os programas para a comunidade, a comunidade nos cobra que a gente agilize na casa legislativa, mas os projetos não estão aqui. Então, a gente pede que inclusive a administração quando lança o projeto, deixe claro que não encaminhou para a Câmara de Vereadores, porque senão fica a comunidade nos cobrando e parece que a gente está aí fazendo o corpo mole no andamento dos projetos, mas não é isso que está posto. Este projeto não está na casa legislativa. Muito bem, nos 26 segundos, que me restam, 24 agora, queria falar sobre a questão da dengue no município de Passo Fundo, onde eu espero que se dê uma atenção para os bairros Ípica e Valinhos. eu estava ontem na escola da Nieldipe que tem uma infestação, detalhe, a escola está tendo atendimento com os alunos e estão lá os mosquitinhos da dengue, a gente ligou para a vigilância sanitária e esperamos aí uma solução. Obrigada. Muito bem, vereadora. Próxima bancada, bancada do DEM, vereador Inharam Vieira de Carvalho. Segurou ele? Segurou ele? Boa tarde novamente à mesa diretora, aos nossos colegas, aos nossos funcionários e à nossa TV Câmara. Bom, são vários assuntos aqui, mas que, como a vereadora Regina também tinha, um espaço que fosse necessário para poder desenvolver todas as suas planilhas, não teve tempo de fazer isso, mas vamos adiante. quero só deixar aos colegas aqui, primeiro, um elogio. Novamente, o meu orgulho de pertencer a esse legislativo, doutor Alberi, que muita gente diz que vai ser um legislativo que vai ficar na história, vereador Tendade. não pela disputa, mas pelo empenho de todo o nosso legislativo em busca de soluções para a nossa comunidade, e que, às vezes, até que teve até um fato aqui com eu e o vereador Candeias, que, às vezes, a gente está tão imbuído na solução para os problemas da nossa sociedade que, às vezes, a gente muda o título ou o encaminhamento, mas o assunto é o mesmo. Muito bonito isso, e é bom. Há pouco, a vereadora Eva falou sobre o primeiro centenário, onde é uma área de lazer lá, se não me engano, eu tenho uma indicação ali ao Executivo, um pedido de providência para que fosse usada aquela área ociosa lá e criação de uma área de lazer. Estamos juntos, vereadora Eva, vamos trabalhar juntos, porque o que vem em prol da sociedade é bom que todos os vereadores disputem os espaços para fazer as solicitações, que é sinal de que estamos imbuídos num objetivo comum que é atender a nossa sociedade, vereador Tendade. Isso é muito bonito. Não existe disputa, mas sim uma união de todos os 21 vereadores aqui em prol da nossa sociedade. Às vezes, a gente entra num entravezinho aqui, mas isso é para ilustrar melhor um pouco o Legislativo e veio pedir novamente aqui, vereador Krug, atenção à vacina aos motoboys. Mais uma vez, eu venho pedir aqui, já reforcei o pedido da nossa Secretaria de Saúde, com ofício, pedindo para que dê atenção aos motoboys. a questão do pedágio ali, dos pedágios ali, vereador Leandro, é um absurdo. Até queria pedir para mim o tempo aí, vereador, o que eu tiver disponível, sei. Eu sei que não é muito. Põe para mim os cinco ali, faz favor. Concedido, então, vereador. E dizer o seguinte, que essa questão dos pedágios, eu, eu, vereador Luiz Wallendorf, ajudei bastante, não levei nada em troca, nem muito obrigado, do vereador Lucas, do deputado Lucas Lerdecker, que está lá, e o que ele trouxe para nós, Luiz? Nada. Nada. E aqui de passo fundo, não é muito, não foi muito, mas foram 1.600 votos que ajudaram a somar na sua eleição. Uma pessoa desconhecida na região, mas que nós conseguimos 1.600 votos para ele. E hoje não trouxe nada para nós, viu, vereador Leandro, que poderia vir agora trazer uma emenda aí para a melhoria das estradas, e não necessitando a implantação desse pedágio ladrão aí. Outro assunto é, quanto eu tive hoje de manhã uma manchete, numa rádio, que o Tchekino está aqui agora, mas que não gosta muito, é sobre a posibilidade da aposentadoria vitalícia, vereador Candeias, que conhece muito sobre esse assunto, dos governadores. É um absurdo essa questão. É por isso que esse governador que atualmente está aí não vai se recandidatar. Ele já sabe que vai levar para casa o carguinho dele, vitalício, como ele está pedindo, são dois anos, são dois mandatos. Mas está lá. Hoje está, e hoje foi em manchete. Então vamos ver, vamos verificar bem certinho esse assunto aí, ele está lá, parece que querem derrubar, querem derrubar, votação bomba. Entenderam? Querem derrubar. Mas, enfim, essa questão aí. Segundo, a questão da Corsã, meu caro, meu caro índio, nós precisamos sim, vou só endossar para o senhor, que o senhor pediu aí os investimentos da Corsã, existe um compartilhado, uma ação compartilhada com o município, onde eu, sou testemunha viva, lá na Secretaria de Serviços Gerais, nós ganhamos muitos equipamentos da Corsã, desde reto de escavadeira até caminhão de esgotamento de poço, até viaturas pequenas para transporte de pessoas. Tudo em uma ação compartilhada com a Corsã. A Corsã investe muito e muito em Passo Fundo. Nós aqui estamos lucrando com a Corsã. Então, é necessário, sim, essa questão. E, meu caro presidente, se nós pudermos provocar uma reunião aí com os superintendentes, os prestadores de serviço, os gerentes da Corsã da região, para que a gente possa discutir esse assunto, sim, porque o município vai ganhar muito se não privatizar a Corsã aqui na nossa região. Eu quero agradecer aqui também a um atendimento, não vou colocar foto ali que eu não consegui tirar ainda, mas uma questão do nosso secretário Rubens, a maneira atenciosa como ele nos recebe, como me recebeu lá, vereador Trindade, que hoje nós estamos numa briga aí da obra fácil e ele nos recebeu lá, me recebeu eu e a pessoa interessada e agilizou o andamento de um processo lá. É para isso que a obra fácil vem, é para agilizar e facilitar o andamento, sem que a gente precisa estar incomodando o secretário lá, cada dia pedindo uma audiência com ele para agilizar. O próprio projeto já faz com que isso ande. Na questão das... Atender agora a vereadora Regina, da área dela, mas a questão das moças, das meninas que fazem o acompanhamento e o atendimento, o atendimento nas creches, vereador Alberi, o senhor sabe que elas trocam fraldas dessas crianças lá, recebem as crianças às vezes, provavelmente, não é certo, com alguma anomalia, com algum vírus ou alguma coisa parecida, elas recebem, elas atendem essas crianças e foi tirado delas, vereador Alberi, a insalubridade. Elas estão mais indiretas com essas crianças nas EMEIs do que as próprias professoras, as próprias que estão lá. Então, eu gostaria, e fiz uma indicação ao executivo, para que seja revisto essa questão da insalubridade a essas atendentes lá, essas meninas, essas moças que atendem e recebem essas crianças lá nas EMEIs. Então, eu gostaria que fosse visto pelo município, mandado um agente de segurança do trabalho, que faça a averiguação, para verificar a possibilidade de devolver a elas esse direito. Tem a questão da votação da obra fácil. Falei para a vereadora que eu ia comentar aqui, e vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte, a vereadora Eva fez uma emenda muito boa, parabéns. Só que vai retardar a votação, porque vai começar tudo de novo o processo para passar nas comissões e chegar novamente para nós podermos aprovar e votar em plenário. Então, estamos, vereadora Eva, burocratizando algo que nós estamos votando para não burocratizar. Então, é uma redundância, é uma coisa meio esquisitória, aqui, mas vamos embora. Abraço a todos, obrigado. Próximo inscrito, PSB. Sr. Presidente, componentes da mesa, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, duas colocações para fazer neste dia, nós falamos aqui já alguns, acho que questão de um mês, vereador Leandro, nós falamos aqui que a partir de uma experiência que a gente teve enquanto atuava como religioso na comunidade do bairro São Cristóvão, um programinha que a gente tinha, Dose que Cura, era o nome, e que motivava as pessoas a doarem aquele medicamento que tinha sido receitado, que tinha adquirido, que não precisou, melhorou com o tratamento e sobraram lá oito, dez comprimidos, às vezes uma cartela, às vezes uma caixa, e aquilo ficava lá, e a maioria das vezes vencia o prazo e depois ia para o lixo comum. Então nós criamos um programinha lá chamado Dose que Cura e a gente recolhia aquilo e nós já tínhamos quatro, cinco médicos aqui na cidade que recolhiam as amostras grátis e nos ligavam para nós irmos buscar e nós abastecíamos a unidade de saúde do bairro da Vila Bom Jesus. A partir disso nós pensamos em criar o Farmácia Solidária e eu falei aqui os senhores e senhoras são testemunhas e o vereador Leandro no mesmo dia se manifestou que ele havia a partir de uma iniciativa da deputada França Omenzi do Republicanos lá de Farroupilha que lá na cidade de Farroupilha já havia esse programa e que ele havia elaborado o programa fez tramitar aqui na casa foi aprovado e foi vetado e aí imediatamente eu propus a ele modificando algumas questões a partir daquilo que ele tinha tramitado porque o objetivo primeiro é de fato despertar a generosidade despertar a solidariedade entre os cidadãos e esta responsabilidade esta empatia então propus a ele a coautoria e hoje nós finalizamos na vereador Leandro assinamos o projeto lançamos no sistema então a gente pede que os vereadores e vereadores nas comissões analisem o projeto façam suas observações e nesse interim nesse tempo em que o vereador Leandro fez tramitar o projeto a deputada França Almenzi ela fez tramitar na Assembleia Legislativa e foi votada e foi aprovada e sancionada pelo governador então esta lei do governo do estado ela hoje dá guarida para os municípios a experiência similar a essa que estamos propondo por favor meus cinco minutos pedido do vereador obrigado esta experiência que estamos lançando ela já existe em mais de 30 municípios a gente pesquisou por esse Rio Grande do Sul e por esse Brasil lá fora então com pequenas diferenças mas o espírito sempre o mesmo e ajudar com que as pessoas façam duas coisas primeiro não jogue fora medicamento sobrante segundo tenham empatia com as pessoas que não tem condições de chegar nós sabemos que existe todo um processo já que nós avançamos muito hoje está um pouco mais lento mas avançamos muito nas últimas décadas no sentido do alcance de medicamentos para a população mais em vulnerabilidade mais necessitada através de programas do governo federal dos governos estaduais aqui em Passo Fundo mesmo criando por exemplo o programa que foi criado farmácia mais perto de você que faz o medicamento chegar lá no bairro porém não basta a van estar lá e não ter o medicamento e muitas vezes são os medicamentos mais básicos é aquele medicamento para dor de cabeça às vezes para o mal estar às vezes uma ritalina às vezes um sei lá um remédiozinho para dor para uma infecção para uma inflamação e às vezes ele está lá está lá na nossa casa a minha esposa mesmo fez um tratamento para dor e o médico receitou um remédio pesado tarja preta para dor e ela tomou menos da metade e resta lá e benza a Deus que nunca mais ela tenha dor e nunca mais ela precise mas vai estar lá e se nós tivermos o programa tiver como doar esse remédio vai fazer bem para outra pessoa que talvez não tenha condições de comprar a vereadora Ada já se manifestou do trabalho voluntário que ela tem e a testemunha quanto é importante isso e nós colocamos nesse projeto que o vereador Leandro fez tramitar a partir da experiência que nós tínhamos nós incluímos também fórmulas lácteas material de higiene e alguns materiais também hospitalares que às vezes as pessoas têm e podem doar mas não tem onde doar não tem para quem doar e o município de Passo Fundo você tem uma coisa que nos nesses dois mandatos do prefeito Luciano se avançou bastante tem muito que avançar mas se avançou no sentido de expansão da rede básica de atenção à saúde através de unidades de saúde decentes dignas não ainda com os profissionais suficientes mas que já fazem um bom atendimento de repente esses locais podem ser postos de arrecadação nós temos o hospital municipal que de repente possa ser nós aprovamos aqui a contratação de farmacêutico que possa fazer esse acompanhamento essa triagem dos remédios que podem ser recolhidos e aí passa por dá para envolver os estagiários dos cursos de enfermagem por exemplo que precisam da prática e podem de fato fazer e talvez ficam felizes por ter essa oportunidade de ter essa experiência então ele parece um projeto pequeno simples mas ele é de grande ele é de grande envergadura ele é de grande valor social ele é de grande importância para a nossa sociedade além de eu já citei isso uma vez aqui já fiz referência fala do vereador Candeia quando ele um dia dizia que uma sociedade dá sinais de desenvolvimento quando cresce o voluntariado e eu digo quando cresce o voluntariado quando cresce a empatia quando cresce a generosidade quando cresce a solidariedade e nós todos somos capazes disso e penso que nós todos nos sentiremos orgulhosos por podermos fazer parte claro o município ele pode ele pode acolher esse projeto como pode não acolher os dados são que em Farroupilha nesses seis anos já é são praticamente dois milhões já de reais que foram economizados que os usuários não precisaram dispender para comprar remédios o estado não precisou investir o município não precisou investir além além de que todo medicamento que teve data vencida ele obteve o descarte correto e não foi para vala comum poluindo lençol freático e criando problemas ambientais sérios e que são crime previsto em lei então peço assim com muito carinho somos coautores o vereador Leandro e eu desse projeto o importante é a política pública e não o pai da criança muito obrigado muito bem vereador Wilson Liu próxima bancada agora do MDB Janá senhores vereadores senhoras vereadoras mesa diretora Miqueias solicito auxílio da imagem para que os colegas vereadores e comunidade possam acompanhar a explanação que farei aqui referente ao prestígio de termos uma obra de grande vulto de análise crítica e muito politizada do nosso ex-vereador MDBista Júlio Ferreira de Andrades que publicou há alguns dias em pré-lançamento esta obra e estará sendo em lançamento oficial no dia 9 de julho na Livraria Delta Shopping Passo Fundo divulgada novamente para a nossa comunidade fiquei muito feliz em ter lido esta obra e o ex-vereador e cidadão e uma pessoa muito ativa na nossa cidade foi vereador em 1997 a 2000 ele faz aqui uma explanação muito profunda da origem da violência e a necessidade de termos a atenção de condutas e posturas nós pessoas ativas no seio social e que podemos fazer a diferença na vida das pessoas de uma postura preventiva à violência traz todo um relato de informações das questões da violência o que gera a violência e aponta a possibilidade de que com a doação legal de valores que todos nós contribuintes realizamos possamos trazer melhores resultados e a alocação desses recursos aos condicas e no caso ao condica municipal Passo Fundo e ele traz uma análise de que a fome é a maior o maior gatilho para a violência a falta de alimento trazer na base do seio familiar o alimento conduz para uma sociedade justa humanizada que contribua com a dignidade de todos e todos nós merecemos igual dignidade e em especial que tenhamos a possibilidade de fazermos a diferença no seio social os meus cinco minutos por favor concedido vereadora brevemente para finalizar ele traz a ideia de que precisamos agir na prevenção existem várias questões que geram a violência sim mas neste aspecto da criação do ser humano digno a criança e em especial uma abordagem muito profunda que faz nessa obra os pais quando eu falo pais mãe e pai de família que ao sentar-se à mesa tem um alimento para colocar no prato dos filhos é um livro muito realista de análise de uma pessoa que doou-se a vida e em ações para questões específicas e de realidades quanto as mazelas sociais da nossa região passo fundo e em especial tratando o assunto da fome este é o assunto foco principal e numa análise maior macro trazendo a questão da dignidade em todos os outros aspectos a educação a saúde o lazer mas aqui fica o registro que gostaria muito que os colegas pudessem se fazer presentes no dia 9 de julho a comunidade que nos assiste participarem do lançamento desta obra que muito dignifica a nós cidadãos passofundenses também quero deixar registrado a homenagem prestada ali também presente a imagem do vereador candeia a minha em que na obra na última ou penúltima página da obra menciona as nossas imagens em razão do reconhecimento dos trabalhos sociais realizados então fica aí uma mensagem de esperança que possamos nós nesta legislatura marcarmos num trabalho coletivo que estamos tanto buscando realizar resultados que tragam diferença para passo fundo obrigada tudo bem vereadora junaína bancada do pl vereadora ada cristina munareto bancada do pl boa tarde senhor presidente mesa diretora nobres vereadores quem nos assiste pelo canal 16 pela tv câmara nos acompanha pelo facebook nobres colegas primeiramente queria parabenizar o vereador gringo pelo seu grande expediente também parabenizar o nosso líder da bancada gaúcha deputado giovanni scherini que é do pl do nosso partido pelo seu aniversário e também pelo olhar que ele tem tido para a cidade de passo fundo gostaria que o Miquel se possível passasse aqui que nós trouxemos a semana passada aqui já estava completando no caso esses 304 mil reais que foram depositados para o hospital beneficente césar santos completavam uma emenda de 400 mil reais e também recebi essa semana que outra emenda do deputado de 42 mil 174 foi depositada para o hospital de clínicas então aqui o nosso agradecimento ao deputado giovanni scherini foram demandas de outros anos mas que estão chegando agora e vem em boa hora além dessas que vem chegando temos também as demandas que nós fizemos ao deputado e que ele nos atendeu prontamente então fica aqui os nossos parabéns ao deputado e enquanto esse for o modelo esse for o sistema através das emendas parlamentares através não importa se for através de projetos de programas do governo esta vereadora vai estar buscando sempre valores para atender as demandas dos nossos munícipes quero Miqueias tu consegue passar o videozinho para nós quero deixar aqui também ontem o nosso líder estava lá no no congresso nacional e hoje ele postou em suas redes e nós acompanhamos também sobre a questão assim dos movimentos tidos como pacíficos e aí então acompanha a flechada do bem que foi dado num policial a flecha aqui na perna dele por índios liderados pela esquerda ontem lá no congresso nacional o que aconteceu então depois nós também vamos passar para os colegas sobre a manifestação do final de semana da esquerda onde um repórter diz que jogaram fogos de artifício contra ele obrigada vereadora Ada próxima bancada progressistas ausente próxima bancada PTB vereador Evandro Meirelles muito bem subimos novamente a tribuna quero usar do meu tempo para trazer boas notícias para a cidade Passo Fundo e aqui quero ressaltar a competição a competição sugerida pelo colega vereador Gil Krug de quem traz emendas parlamentares para Passo Fundo porque essa é a nossa função nós temos que cobrar os deputados estaduais federais e não é deslealdade nenhuma quando a gente está se trabalhando e fazendo bem para uma comunidade ou nós não deveríamos buscar recursos para a nossa cidade Gil Krug acho que nós temos que buscar recursos para a nossa cidade e aqui veio anunciar hoje recebi o ofício do chefe de gabinete do deputado federal Maurício Desedric do PTB seu chefe de gabinete me trouxe esse ofício o Everton juntamente com o assessor Iriel Saquete uma emenda de 250 mil reais para o esporte para um campo de futebol no bairro Vitor Liesler então está aqui registrado TV câmera se quiser dar uma filmada para filmar aqui aqui está o ofício diretamente de Brasília para Passo Fundo fico grato ao nosso deputado federal Maurício Desedric por reconhecer a sua votação em Passo Fundo e estar dando retorno destinando em investimento recurso na área do esporte agora a última emenda que eu falei foi do tradicionalismo agora na área do esporte então é assim que você faz política representatividade nós pagamos nossos impostos a maior fatia dos nossos impostos vai para Brasília então tem que vir tem que retornar e se retorna como? através da política política séria honesta e de resultado sem ser desleal o meu amigo Gil Krug está bueno? anota na tua planilha que eu sei que tu está anotando aí mais 250 mil reais para a nossa cidade de Passo Fundo eu concedo os três minutos Miqueias concedido de comunicação de vereador presidente Janaína Portela obrigado relatar aqui agora um pouco sobre o projeto obra fácil que está tramitando na nossa casa legislativa nós temos todos os trâmites cada vereador tem a sua prorrogativa para fazer o que bem entender mas o projeto está desde nove de março na casa e aqui eu quero fazer novamente cito aqui vereador Gil Krug o vereador Gil Krug quando o projeto foi protocolado na casa ele foi lá com a sua competência sua eficiência juntamente com a sua assessoria já protocolou duas emendas para que? para auxiliar para agilizar o projeto Gil Krug que isso sirva de exemplo para os nossos colegas vereadores e o vereador Evandro Meirelles aqui não bota pressão não patrola não patrola ninguém mas agora a sociedade me cobra e eu venho até a tribuna e faço uma solicitação a possibilidade e uma agilidade no projeto com o vereador que está vereadora Eva Valéria com todo o respeito para abrir o seu trabalho as duas emendas que a senhora protocolou mas jamais esse vereador vai botar pressão mas agora o diálogo a articulação nós estamos numa casa política tá então eu quero que a senhora entenda entendeu eu falei quarta-feira passada segunda-feira a senhora me deu resposta e agora estou retornando aqui novamente né para que não haja nenhuma entendida de que nós possamos trabalhar junto com certeza né mas agora o que eu coloquei foi a questão de que a população também cobre esse vereador aqui e pelo fato de nós estarmos junto aqui eu acho que há essa liberdade de chegar e fazer um diálogo e teve esse diálogo né relatei aqui e pedi simplesmente se era a possibilidade de ter agilidade do projeto mas agora não tirando a sua prorrogativa vereadora sua prorrogativa está certa está correta e é isso aí tá bom vereador Renato Checker como é que é colega não pode como que não meu colega na verdade o projeto vereador não é é os três minutos de vereador tá agora está nos três minutos de vereador não de líder na verdade colega quero dizer que você está muito queridão porque esse projeto aí não tem que analisar muito não por si o nome já está correto obra fácil 10, 15 anos que os nossos empresários trabalhadores o que fortalece a nossa cidade estão reivindicando isso só tem que dar os parabéns para o nosso executivo que mandou esse projeto esse projeto tem que ser aprovado o quanto antes não tem que concretizar ele mais chega porque o pessoal quer empreender e a geração de emprego e renda e nós temos que agilizar isso aí então é isso o pedido desse vereador só porque o pessoal quer trabalhar o pessoal quer empreender quer construir e as pessoas querem ter um lugar para morar tá bom fica aqui meu abraço e até mais obrigada vereador Meirelles próxima bancada PSL vereador Rodinei Candeia senhora presidente senhoras e senhores vereadores senhores que nos assistem nós combinamos com o vereador Leandro Rosso e faríamos uma manifestação a respeito da RS324 Miquel por favor coloque em 2 de maio de 2019 eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública promovida pela Secretaria de Transportes e pela Secretaria de Parcerias Público-Privadas do Estado a respeito da duplicação da RS324 e eles explicavam mais ou menos o que se estaria fazendo hoje que é essa questão de privatização e duplicação da RS olhando a apresentação do projeto naquela época nem imaginava que estaria aqui nesse púlpito falando para os colegas e para a população eu levantei e questionei dois aspectos da proposição o primeiro deles essa duplicação iria começar da onde para onde e aí me foi informado a princípio que ela começaria a partir lá de Nova Prata para cá e eu disse que isso seria inadequado porque o trecho que tem mais acidentes é entre Passo Fundo e Maral o segundo aspecto que eu percebi na apresentação é que esta duplicação ela viria somente até o trevo do Risse o que me causou uma surpresa muito grande porque deixaria todo o contorno de Passo Fundo fora dessa duplicação ou seja a RS324 passa a ser duplicada em Casca duplicada em Vila Maria duplicada em Maral e quando chega em Passo Fundo no trevo do Risse se afunila e nos cria um problema gigantesco de trânsito para a cidade que mais contribui com o ICMS para a cidade que mais vai contribuir com os pedágios que forem estabelecidos pedir naquele dia estava presente o secretário de parcerias públicas privadas doutor Bruno Vanuzzi e me pediu que fizesse uma reunião com ele em Porto Alegre por favor meu tempo de cinco minutos de vereador eu acho que tem seria de comunicação comunicação concedido então eu logo em seguida fui convidado para ser procurador setorial junto ao secretário de desenvolvimento aproveitei e fui até a secretaria e olhamos abrimos esse projeto é muito complexo é um projeto gigantesco e que foi desenvolvido principalmente pelo pelo doutor Bruno Vanuzzi que hoje ainda não está mais no governo e lá se via realmente que a previsão de duplicação seria o último trecho aqui em Passo Fundo e eu mostrei e eu disse para ele olhar os índices e os dados nós abrimos todos e esses dados mostravam que a maioria dos acidentes onde aconteciam e eu disse e eu te digo o quilômetro onde acontece e realmente era ali naquele trecho que todos nós conhecemos para lá da curva do BIR bem o então secretário se comprometeu a tentar mudar essa orientação e como nós vimos esta é a apresentação atual do estado e lá diz que a RS 324 entre Passo Fundo e Camargo estará duplicada nesse primeiro trecho até o quinto ano então pelo menos esta mudança foi conseguida na época apenas por uma discussão quase que particular por assim dizer que tive com o então secretário que notou que os dados mereceriam isso no entanto ele disse que não conseguiria tratar da questão da de duplicar a perimetral principalmente no trecho entre o trevo do Risse e o trevo ali da caravela que vai a pontão ou até o trevo de pontão porque isso encareceria o pedágio e eu disse para ele olha para nós como cidade isso é importantíssimo nós temos gargalos gravíssimos de trânsito em todo esse trecho nós precisamos dessa duplicação precisamos dos trevos da Santa Marta do trevo da caravela do trevo do Risse nós precisamos dessas obras então que se refaçam esses estudos por favor porque olha a pretensão do governo do estado isso é um investimento de 10 bilhões de reais e eu vou ter que discordar um pouco do colega do colega Leandro porque eu de novo considero que o estado não tem recursos para fazer essas obras e gastar 10 bilhões de reais não tem e não vai ser com emendas parlamentares que nós vamos conseguir você não pode começar um projeto dessa envergadura que pretende mudar o perfil da infraestrutura do estado você não consegue fazer ela com emendas parlamentares que podem vir ou podem não vir se todos os deputados destinarem todos os recursos que eles têm direito para o estado do Rio Grande do Sul você não constrói um quinto dela então não é possível então o projeto realmente é robusto mas ele é baseado nesse princípio da parceria público-privada e a gente o que me parece que a gente pode olhar sim é uma previsão que tem ali de custo mínimo do pedágio que está em 7 alguma coisa e a gente sabe que tem pedágio com valores mais baixos claro que o investimento é feito todo pela iniciativa privada diferente por exemplo que tem na 386 então eu sou parceiro para a criação desta comissão especial para tratar da 324 mas gostaria sinceramente que ela apreciasse essa reivindicação que fosse uma reivindicação da Câmara de Vereadores que fosse aproveitado isso para fazer não só toda a duplicação das perimetrais de passo fundo como também a regularização da fundiária que tem nessas áreas todas que nós temos aí de áreas ocupando faixas de domínio de ocupações irregulares e que levam uma situação de perigo para todas essas pessoas que estão ali além é claro da precariedade das suas ocupações por favor então assim se a pretensão do governo é resolver problema de infraestrutura é resolver problema de acidente travessias urbanas e volume de tráfego ela tem que prestigiar a cidade onde tem mais tráfego ali tem que levar em conta aquelas questões ali indicadores de desempenho garantia de segurança viária redução de acidentes melhoria trafegabilidade todos esses são requisitos e princípios do projeto então como é que o lugar que mais esses índices não é levante é desconsiderado por favor olha ali que ele diz vamos fazer duplicações de trecho urbano volume de tráfego que justifique então vou apoiar sim a proposição do colega Leandro Rosso e peço a atenção de todos vocês para que essa câmara pegue junto para que nós exijamos que haja a duplicação também da área da perimetral de Passo Fundo obrigado colega obrigada vereador Rodinei próxima bancada PSDB ausente próxima bancada PSD vereador Gil Krug presidente Anaína Portela já me concede meus cinco minutos de comunicação de liderança não sei se vamos usar concedido temos bastantes assuntos para discutirmos pois bem primeiramente gostaria de trazer a casa muito importante a preocupação da nobre colega vereadora Regina qual antes inicialmente antes da sessão estava conversando eu, sargento Trindade e ela referente a CODEPAS pois bem já falei com o nosso presidente Rafael Colucci terá mandado um ofício em nome desta casa solicitando o comparecimento do secretário Aislam para maiores explicações apresentarmos um plano estrutural da CODEPAS pois fui muito bem atendido como fui lá recebi todas as informações acho pertinente e muito importante esta casa estar a parte de todos os assuntos mas também não só escutando os lados funcionários e sim escutando o lado do gestor seria o empreendedor do executivo assim em conjunto conseguimos trabalhar e acharmos medidas soluções para que poucos saiam prejudicados e assim conseguimos passar essa turbulência da pandemia e da CODEPAS outro assunto biquê coloca no telão por favor muito importante qual venho trazer agora aqui vereador Meirelles me senti intimidado com o senhor me falando isso agora me senti intimidado pois venho lhe trazer uma notícia muito boa muito boa deputado derlei de Deus derlei de Deus um agradecimento especial um milhão e meio para este nobre município se segura na cadeira que eu estou atropelando acho que estou liderando e está dado ainda o desafio a esta casa muito agradecimento um milhão e meio derlei de Deus contabilizando são um milhão setecentos e cinquenta mil o Dinei Candês qual este nobre deputado federal mandou a esta cidade mais cem mil do nosso deputado estadual o gaúcho da geral então o desafio está ainda aí Eva Valéria estamos contando com a sua participação entre nesta corrente do bem é um desafio bom muito bom quem ganha com isso não sou eu não é a senhora não é o Meirelles não é a Ada muito menos o Tchequinho é todo cidadão passo fundense todo cidadão de bem então está aí o desafio mais forte ainda quero ver alguém me alcançar e outro ponto muito importante vereador Meirelles que veio comentar agora aqui o que aconteceu nesta casa o projeto obra fácil um projeto que eu recebi muita cobrança e recebo muita cobrança pois foi uma das primeiras ações qual eu tive quando ingressei nesta casa qual fui diplomado foi conversar com o prefeito Pedro e eu disse eu tenho um comprometimento pois a população vê a necessidade não só a população nessa gentrindade muitos colegas nossos que constroem passam por isso a dificuldade da agilidade da democracia da burocracia na prefeitura eu disse não temos que trabalhar em cima disso temos que agilizar isso eu disse eu tenho um comprometimento sério com isso e vou trabalhar em cima disso prefeito Pedro Almeida secretário Rubens está vindo um projeto vereador Gil está vindo um projeto assim que chegar na casa dá uma olhada fiquei esperando que chegou o projeto eu fui lá e fiz uma emenda para ficar melhor ainda estava bom ficou melhor ainda logo no início e o projeto transmitou pela casa pois a linda passou pelas comissões sem nenhum problema quando estava chegando para a votação recebemos uma notícia triste seria o que? uma velha política? seria um golpe de Estado? mas não seria artimanhas como disse o novo vereador Meirelles não desmerecendo as suas prerrogativas vereadora não desmerecendo mas o interesse social precisamos agilizar isso não para mim não para a senhora não para o vereador Meirelles mas para a sociedade passa o fundo vai ganhar com isso vai crescer vai agilizar tem muita gente querendo investir tem muita gente desempregada que quer construir quer trabalhar isso vai melhorar muito vai agilizar nossa economia movimentar nossa sociedade então peço encarecidamente a todos meus novos colegas vamos agilizar isso chegou o projeto é uma coisa importante na sociedade não vamos usar essas artimanhas as prerrogativas isso aí chega a ficar feio é velha política senhores estamos com uma legislatura nova brilhante imprensa falando muito bem de nós vamos continuar assim querem mídia? vamos dar mídia então vamos dar mídia mas mídia do lado bom lado positivo amanhã eu grito pra todo mundo trouxe um milhão e meio do Derlei de Deus que excelente mídia quero que todos os senhores tenham essa mídia também gritem nas suas redes sociais gritem na imprensa vamos lá ir na Puruna né Tiaquinho? pá! e o Tiaquinho trouxe um milhão trouxe dois milhões é isso que eu quero ouvir notícia boa mas não essas estratégias políticas podres barrando os projetos que vão desenvolver a nossa sociedade tá dado o recado meu forte abraço passamos a comunicação de vereadores vereador Evandro Meirelles já contemplado segunda inscrita vereadora Eva Valéria Lourençato senhora presidente colegas vereadoras vereadores comunidade que triste ouvir de um colega vereador aqui que quando a colega quer analisar um projeto de lei que ela está usando de arte manhas comunidade não se trata de arte manhas se trata de um dever do legislador e da legisladora cuidar dos projetos que vão ser aprovados e eu tenho certeza que todos os empresários conscientes quando lerem a minha emenda o meu voto vista vão concordar inclusive na questão da digitalização dos documentos vai agilizar e muito para os empresários para o povo que está precisando agilizar aí os processos inclusive estou fazendo um pedido de informações para saber quantos fiscais tem e como que está a estrutura do executivo porque é fácil vir aqui dizer que a gente usa de arte manhas não, eu não uso de arte manhas eu trabalho e aproveitando aqui já quero pedir meus cinco minutos por favor de comunicação concedido inicialmente vereadora Janaína quero dizer quero dizer da minha alegria lhe ouvindo aqui sobre a questão da fome hoje eu protocolei uma proposta de criação da frente parlamentar de combate à fome na Câmara de Vereadores e já peço desde já o apoio para aprovação aí dos colegas a questão da CODEPAS também vereador Gil a minha preocupação é grande e principalmente com a questão da dignidade dos trabalhadores num período de pandemia as mulheres ficarem desempregadas hoje eu conversava aqui com uma delas quatro anos de CODEPAS não tem nem nada que a desabone sem nenhuma informação e os trabalhadores da CODEPAS numa incerteza muito grande doutora Alberi então que bom que o vereador Gil que tem os CCs ali na CODEPAS ele já se dispôs a chamar ali o pessoal para vir aqui conversar com o Legislativo fica excelente isso parabéns vereador Gil Miquelas por favor também aqui ontem a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da COVID a Avico de Porto Alegre acendeu 500 velas no Parque da Redenção e aí eu eu vi as imagens e pensando nos mortos aqui de Passo Fundo nos Passo Fundenses confirmei com o vereador Michel agora há pouco 585 Passo Fundenses morreram pela COVID e eu fiz uma análise aqui o nosso plenário quero te pedir menino faz favor que tu filme o nosso plenário nós temos no plenário 233 cadeiras vereador Trindade 585 mortos quase o dobro do tamanho do nosso plenário do nosso plenário de Passo Fundenses que perderam as suas vidas e muitos poderiam estar vivos quando a gente vem aqui pedir vacina chamar a atenção do desgoverno do que está acontecendo no nosso país não é para perseguir ninguém é pelas vidas do nosso povo que estão perdendo dos familiares que estão sofrendo pelo povo que está morrendo por falta de vacina e de um governo que respeite a vida também quero aproveitar o espaço enquanto principalmente para dar uma resposta aqui para o nosso os nossos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e o povo da esquerda que bom que nós estamos aqui nessa casa a esquerda está aqui eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que coisa boa coisa boa é todo mundo poder ocupar os espaços né vereador Wilson então eu me enviaram aqui agora há pouco a informação de que o STF deixa eu ver se eu tenho os dados bem certinho aqui de quanto foi a votação o STF acaba de confirmar por sete votos a quatro a suspeição do ex-juiz Moro que prendeu o ex-presidente Lula para que ele não disputasse as eleições presidenciais de 2018 está reconhecido o erro judicial mais grave da história do nosso Brasil a verdade está vindo à tona que coisa boa o que nos fizeram em 2016 a sociedade está fazendo análise agora está vendo o que aconteceu e o que está acontecendo os anticorrupção e também não posso deixar de falar da CPI do depoimento do Osmar Terra ontem fiz questão de acompanhar porque afinal de contas é um gaúcho né médico uma pessoa que nós pessoas humildes que viemos de família humilde a gente aprendeu que médico é quase Deus doutora Uberi pelo respeito que a gente tem pela classe que salva vidas mas ele ontem apontou para o grande responsável pelas decisões erradas do país na pandemia quando ele dizia que o presidente Bolsonaro detém ele não ele escuta um escuta outro mas ele decide o que ele quer fazer quando Osmar Terra disse isso ficou comprovado quem que é o grande responsável pelo descaso com o povo brasileiro e a CPI vai demonstrar isso e se não demonstrar porque a gente sabe que o governo tem maioria a sociedade está vendo a sociedade inclusive eleitores do Bolsonaro que vem me dizer que elas estão julgando estão vendo quem é quem e também não posso deixar de falar aqui para encerrar minha fala na questão do escândalo da compra da Covaxin pelo governo federal olha só vacina indiana Covaxin comprada antes da autorização da Anvisa comprada por um preço mil por cento maior que o anunciado mais cara que a vacina da Pfizer empresa que intermediou o contrato é acusada de fraude comunidade qual a desculpa agora está escancarada a corrupção no governo Bolsonaro está escancarada eu espero que quando as pessoas ocuparem essa tribuna os colegas vereadores que eles pensem duas vezes antes de chamar a esquerda de corrupta como eles vêm fazendo já há muitos anos porque agora os dados estão aqui é a investigação da Polícia Federal é a investigação da BIN de empresários que mandam no governo e decidem o que ele tem que fazer interesses pessoais então comunidade era isso por hoje ainda não terminou meu tempo vereador segundo o regimento a vereadora está fazendo expressões injuriosas eu gostaria de colocar uma questão de ordem sobre esse assunto para sua prescrição na questão essa questão que há corrupção que há corrupção do governo ela está não está comprovada ao contrário ela saiu manifestações hoje do Ministério da Saúde de que essa compra não aconteceu e nunca foi disponibilizado esse valor então a nova vereadora está fazendo uma afirmação injuriosa porque além de injuriosa é caluniosa afirma a prática de crime isso é proibido pelo nosso regimento então eu faço essa questão de ordem pedindo que a vereadora esteja peça a retratação dela nesse aspecto porque não há comprovação de que há crime e ela não pode fazer essa afirmação muito mais tentando atingir o presidente da república e manter um pouco de decoro compreendido vereador Rodinei já aproveito também e faço o requerimento para que o vereador Candeia e todos os vereadores que chamaram a esquerda de corrupta que não tem prova que eles também se retratam se acontecer isso é justo vereadora Eva eu só solicito nós vamos consultar a procuradoria quanto a solicitação do vereador Rodinei a senhora tem algo mais? tenho eu estava em 0,24 nós vamos acrescentar o seu tempo novamente o vereador Candeia poderia ter aguardado eu encerrar a minha fala e ter feito o requerimento dele já acrescentado vereadora então comunidade isso essas foram algumas das questões que eu tive tempo aqui de trazer para vocês aqui para a gente conversar porque aqui o vereador como disse o vereador Tiaquinho hoje pela manhã na reunião da CPDU e o vereador tem imunidade parlamentar vereador e teria tantas outras informações quem sabe agora o andar da carroça eu aos poucos a gente vai obrigada vereadora Eva próxima próximo vereador inscrito vereador Ernesto dos Santos ausente próximo vereador Cláudio Rufa Soldá também ausente em razão de saúde próximo vereador Altamir da Silva dos Santos já usou vereador Alberi Nascimento Grande minha cara vereadora Janaína que preside hoje a nossa sessão a nossa mesa diretora inicialmente eu quero cumprimentar o vereador gringo pelo seu grande espírito que apresentou no início da nossa sessão eu quero hoje convidar os nobres colegas para prestar uma homenagem a doutora Margarete Adelina Guais Dalmaso falecida ontem e que as gostaria colocasse uma fotografia doutora Margarete quem a conheceu está lá atrás junto com as crianças do Emiliano Emiliano é o lar Emiliano Borba Lendo Lopes né a doutora Margarete gostaria que colocasse a outra foto para quem não a conhecia ela é formada aqui em Passo Fundo pela UPF em 1978 se especializou em ciências e tecnologia alimentos em 1986 e em saúde pública em 1990 eu tive a honra o prazer de frequentar a mesma sala de aula na pós-graduação em saúde pública e concluímos o trabalho de conclusão em saúde pública junto com a doutora Margarete então a conhecia muito bem a doutora Margarete ela sempre trabalhou na saúde pública nas vilas aqui em Passo assuntos todo mundo conhecia a doutora Margarete na vila operária para São José e outras vilas também porque ela não tinha lugar a que ela não fosse trabalhar quando fosse chamada e fazia isso muito bem a doutora Margarete teve mais de 40 trabalhos científicos pesquisando indo atrás dos seus pacientes idosos crianças fazendo pesquisa em hipertensão pesquisa em desnutrição de criança já que ela era especialista também em nutrição ela fazia isso sem se preocupar se aquilo estava dando renda para a doutora Margarete ou não muito bem mas eu queria dizer assim para encerrar que a doutora Margarete ironicamente tinha um filho pneumologista o doutor Vinicius que a cuidou lá durante sua enfermidade que era justamente o covid e acabou falecendo infelizmente perdemos a doutora Margarete ela não tratava de doenças tratava de doentes eu sou muito dedicado então convido a vocês que junto comigo saudemos e se fiquem registrados os anais da sacada obrigada vereadora alberi próximo vereador inscrito vereadora Ada Cristina Munareto primeiramente gostaria que o Miquel pudesse passar no telão já peço presidente meus cinco minutos de comunicação de líderes importante e urgente de líderes concedido obrigada ontem nós estivemos na Vila Operária onde agora fiquei com vergonha e vai fazer eu trabalhar mais vereador Gil né mas nós fomos lá levar também um ofício para a escola Ana Willig que era uma demanda da escola existem várias demandas naquela escola troca de telhado construção de uma área coberta mas também as carteiras estavam muito danificadas então em torno de 136 mil bota na conta agora vou ter que ó mas vieram 200 vão vir né pela Seduc através do deputado Sanderson 200 carteiras para as crianças os estudantes e mais algumas para os professores e aí também aproveitamos para passear por aquele bairro já que nós tínhamos denúncias de roubo pode pode passar Miquel por gentileza de roubo dos ferros das grades dos bueiros então existem várias bueiros lá na vila operária que estão dessa forma aqui e para nossa surpresa quando nós estávamos verificando olha lá o que aconteceu um ônibus da Coleurbe caiu num desses bueiros deixando todas aquelas pessoas que estavam indo para o trabalho a pé né algumas se machucaram ali dentro do ônibus por aquilo que aconteceu o vereador Michel também estava passando por lá caiu num desses bueiros então além da solicitação que nós fizemos hoje urgente para que o executivo possa estar repondo essas grades esses ferros que foram furtados no bairro e tem denúncias de outros bairros também né nós fizemos uma indicação para que o executivo esteja fiscalizando os locais de recebimento de ferro onde eles vão poder estar averiguando se não está sendo feito em algum local a receptação desses ferros a denúncia dos moradores de que uma saveiro branca passa e retira essas grades então então assim não é qualquer um é um carro que está indo até esse local e retirando furtando esses ferros então fica aqui a nossa indicação nosso pedido obviamente porque esse buraco já está aberto há mais de 20 dias tem crianças que moram na casa logo à frente né então nós pedimos a urgência de sanar solucionar esse problema mas também indicamos que seja fiscalizado para que os receptadores dessa desse material possam ser punidos concedo a parte vereador vereadora Ada muito bom o senhor tratar desse assunto infelizmente algo que vem acontecendo de forma rotineira na Vila Popular aqui próximo à Câmara de Vereadores ao redor da rodoviária do bairro Cruzeiro estão praticamente a grande maioria das tampas aí da boca de lobo furtadas e muito boa sua indicação também no sentido da gente poder fiscalizar quem está comprando esse material as pessoas que estão fazendo isso deverão ser penalizadas pelo crime de receptação certo operador Trindade e também quem está cometendo esses furtos né está colocando em risco a vida da nossa comunidade muito obrigado e parabéns vereadora e aí eu gostaria que o o Miquel colocasse aquela outra foto vamos entrar em outro assunto né que eu referi antes é essa aí repórter da CNN diz que fogos foram lançados contra a equipe mas chama o ato da esquerda de pacífico eu vi eu vi ele falando na hora que eles tinham que ter eles estavam se afastando da manifestação porque fogos e artifícios estavam sendo jogados contra eles e aí eu pergunto eu não tinha visto essa manifestação fui verificar depois que a vereadora Eva trouxe as fotos quarta-feira passada agências e agências bancárias depredadas colocadas fogo em seus caixas eletrônicos por esses manifestantes chama de manifestantes lá em São Paulo vereadora lá em São Paulo tá na mídia tá na mídia eu tenho aqui eu vou lhe passar no WhatsApp e outra coisa referindo ao que a senhora disse que o PT não é corrupto a cúpula do PT ainda está presa temos muitos presos se a senhora não sabe eu vou lhe passar a lista também de todos os petistas que estão presos crimes de corrupção mensalão aqui eu tenho alguns nomes tá Delúbio Soares Pimentel Guido Mântega Humberto Costa Jacques Wagner João Paulo Cunha João Vacari Neto José Dirceu José Genuíno Lindenberg Farias mas o Lula que o fato do STF ter anulado ter dito que existe a suspensão não absolve ele não absolve ele foram bilhões bilhões e bilhões trilhões que foram roubados durante os 14 anos que o PT esteve na presidência da república e aqui eu pergunto aonde a senhora estava vereadora para dizer que o PT não roubou nada me desculpe esse é o partido a sua pessoa eu respeito e admiro mas o PT a cúpula está presa tem prova já foram julgados em primeira segunda instância já foram feitos todos os recursos e muitos continuam presos então eu continuo aqui com a minha narrativa de que existem dois pesos e duas medidas que quando se refere a qualquer outro governo se for uma palha ou um alfinete é um escândalo mas o PT não o PT é santo que me prove em contrário vou lhe passar já que a senhora não tem conhecimento para que a senhora tenha conhecimento dos petistas que foram condenados e que ainda estão na cadeia obrigada senhora vereadora Janaína Portela questão de ordem gostaria de pedir a prorrogação da sessão pois já estendeu o tempo determinado da mesa coloco em votação a solicitação de prorrogação da sessão para finalizarmos os trabalhos os que concordam mantenham-se como estão quem discorda que se manifeste se a maioria não concordar nós encerramos a sessão aprovada a prorrogação próximo vereador inscrito vereador Wilson Pedro Liu senhora presidente lhe consulto não sei se é possível senhora presidente lhe consulto se é possível usar os cinco de liderança do governo sim com sentido talvez não precise do todo com a permissão do nosso líder por favor por favor comunidade Miquel se tu puder colocar a imagem que eu te mandei pelo menos vereadora Valéria atenção colegas por favor vamos respeitar a fala do colega Wilson no meio de tantas questões e de tantos problemas pelo menos esta é uma notícia boa que eu acho que ela que ela nos toca a todos faz fundo vejam está em primeiro lugar pelo menos na vacinação naquilo que vem chegando estamos parados porque não chega e se não chega porque não foi produzido e não foi comprado a tempo então mas olha só faz fundo em primeiro lugar está a frente de Porto Alegre de Pelotas de Alvorada e tal então acho que é um motivo de orgulho é um motivo de nós parabenizarmos a nossa secretária mais uma vez parabenizarmos a nossa administração mais uma vez todos os servidores e servidoras envolvidos todos os voluntários e voluntárias envolvidos isso mostra a nossa capacidade de superação mesmo nessas situações então essa é a primeira palavra a segunda ainda no meu tempo de vereador Valéria Eva Valéria eu preciso concordar numa coisa com vossa excelência que bom que a esquerda existe aqui na Câmara de Vereadores que bom para a democracia isso é importante nós podemos discordar em poucas ideias ou em muitas ou na maioria tanto faz mas que bom que salutar que bom que vossa excelência tem coragem está ali se manifesta isso nos faz pensar isso nos faz refletir eu vou morrer vou morrer defendendo o direito de quem pensa diferente se manifestar e não é porque ah tem pessoas presas então nada presta como nesse governo também tem e vai ter e vai vir muito mais e ninguém vai me convencer que esse é santo e aquele é pecador nos dois e essa polarização faz mal para o Brasil já falei isso aqui e vou repetir mais uma vez essa polarização faz mal para nós faz mal para a comunidade para você contribuinte que paga o imposto e faz mal para a democracia e preciso vereador Candeia com todo o respeito que ele tem e não concordar com vossa atitude aqui cortando a palavra da parlamentar que coisas muito mais pesadas já foram ditas aqui e não foram motivo então permita-me com toda liberdade de resto segunda palavra vereador Candeia nesta questão que vossa excelência trouxe da questão do pedagiamento a gente teve já em contato com o executivo o executivo está se movimentando junto com os prefeitos da região e a preocupação ela é exatamente essa o pedágio vai ser inevitável vai ser inevitável e também não vejo ele de todo mal eu sou partidário de que se possa trabalhar com parcerias e essa é uma parceria de verdade onde nós dizemos bom nós queremos assumir e as enquetes que estão sendo feitas elas dão mais ou menos o mesmo resultado se quer ou não quer pedágio mas as pessoas sempre dizem a mesma coisa se tiver qualidade de estrada se tiver segurança se tiver trafegabilidade é uma discussão se não tem é outra agora isso que vossa excelência de forma correta traz aqui e penso que isso deva ser uma postura da nossa casa e eu faço absoluta questão de estar na frente se for possível como membro titular para discutir imaginem imaginem comunidade a 324 sendo duplicada até o trevo da RIS e ela vem aqui e no trevo afunila e aí o que nós vamos fazer vão ser problemas em cima de problemas então esta é a hora de nós discutir esta é a hora de nós debater não importa se nós somos neste momento se somos favoráveis ou contra ou pedagógico precisamos discutir essa é a nossa tarefa sou parceiro e estamos juntos por último a vereadora Regina não está agora eu fiz contato com com a administração da companhia de desenvolvimento na fala da vereadora Regina quem é um pouco leigo no assunto ele tem a impressão de que a CODEPA seja uma empresa de transporte público e ela falava nós não podemos privatizar a empresa de transportes CODEPAS a CODEPAS é a companhia de desenvolvimento e faz muito tempo já na outra legislatura quando eu era vereador acho que a companhia de desenvolvimento do município de Passo Fundo tem que retomar a sua vocação que ela perdeu e ela perdeu exatamente quando ela incorporou na companhia esse ramo do transporte público ela não tem vocação para isso e não é a missão da companhia de desenvolvimento o transporte público hoje ele está aí colocado e é um problema as demissões há um plano voluntário de demissão que foi aprovado pelo conselho foi aprovado pelo conselho ele é voluntário não tem como você simplesmente pessoas concursadas você botar para a rua isso não existe isso é falácia desculpe isso é falácia o plano é um plano voluntário de demissões então isso que a gente precisa verificar a companhia de desenvolvimento ela precisa retomar sua vocação e ela tem muito a crescer e ela tem muito a contribuir com a nossa cidade na sua vocação essa é postura pessoal minha como cidadão e de vereador não é agora de líder de situação mas é minha pessoal e eu vou lutar e vou morrer lutando por isso já fiz várias sugestões já fiz várias sugestões e vou fazê-las no papel para que a companhia de desenvolvimento retome sua vocação que é desenvolver o município de Passofum e aí ela tem muitas questões sobretudo nessa questão toda do manejo dos resíduos da nossa cidade ou aquilo que se chama de lixo ela tem um trabalho incomensurável para fazer um bem incomensurável que vai dialogar com o fundo de gestão compartilhada da Corsan que nós vimos antes a companhia é o fundo de gestão compartilhada que tem um conselho que analisa os projetos que aprova os projetos que tem regramento que precisa ser seguido e aí nós temos um longo caminho e nós podemos avançar muito então o que eu consigo trazer hoje é isto isto não impede que a vereadora Regina faça ou pela comissão onde ela participa ou que se faça pela mesa que se chame uma reunião como o vereador índio pediu uma reunião com a direção da Corsan isto faz parte isso nós podemos fazer Sargento Trindade e devemos fazer porque é para a comunidade que nós temos que dar a resposta muito obrigado presidente obrigada vereador Wilson Liu atendendo a questão de ordem do vereador Rodinei Candeia anteriormente formulada quanto a solicitação resta deferida mas também quanto ao resultado ela perdeu o objeto em razão de que a vereadora acabou por ter finalizado a sua fala e não prosseguido com a menção a vereadora também fez a mesma solicitação todavia por escrito e eu acredito que a a questão não também foram foram falas hoje não diretamente do vereador que suscitou a questão de ordem mas de outros vereadores então fica prejudicado o seu pedido diferente do vereador Rodinei dando sequência a sessão solicitação agora inscrito o vereador Tadeu Moraes Trindade boa tarde presidente colegas vereadoras e vereadores eu venho no primeiro momento aqui para falar de um fato que aconteceu em Caxias do Sul ontem onde uma guarnição nossa da Brigada Militar fez a apreensão ou a prisão de um delinquente e levou o mesmo até uma UPA UPA Norte de Caxias do Sul e chegando lá chamou a nossa atenção que a médica que estava atendendo ali ao invés de simplesmente atender aquele delinquente que estava sendo conduzido para o exame de lesão corporal para depois ser levado até a área judiciária passou a desacatar os policiais que tinham feito a prisão com a alegação que há um tempo atrás colegas haviam prendido um outro delinquente e palavras que saíram da boca dela foi a seguinte os seus colegas prenderam um outro e vocês trouxeram esse aqui agora um fato que não tinha nada a ver com aquela ação e ela simplesmente generalizou como a gente costumeiramente está vendo ao invés de falar diretamente para a pessoa generalizam a instituição obrigada militar então vem aqui o nosso repúdio a essa médica lá de Caxias do Sul por esse atendimento outra coisa que eu venho trazer vereador Inharã e eu gostei muito quando o senhor trouxe a questão das assistentes de educação infantil das escolas elas recebiam essa questão da insalubridade por tratar com crianças ali mexer com troca de fraldas enfim só que foi retirado delas foi retirado delas então a gente fica feliz quando o senhor traz esse assunto para que novamente elas possam reaver esse direito porque nada mais justo elas ficam manuseando fraldas jogando no lixo mexendo e há um tempo atrás não se tinha esse advento das máscaras né doutor Obiri então agora se exatamente corta um dedo corta a mão então tem que ficar mexendo da mesma forma não vai pegar uma testada que cortou um dedo e continua tendo que manusear exatamente então fiquei feliz quando o senhor trouxe esse assunto só relembrando que foi retirado deles algum tempo atrás e o outro assunto é esse que o colega Wilson aí trouxe né e a Regina também com relação a CODEPAS e aí a gente começa a nos questionar com relação a CODEPAS Tiaquinho e quero parabenizar o gringo antes que eu esqueça gringo pelo seu grande expediente eu tenho direito aos cinco minutos né concedido vereador com relação a CODEPAS e eu questionava o Tiaquinho porque eu não estava na legislatura passada algumas coisas que aconteceram na legislatura passada e aí a gente começa a se questionar bom se a CODEPAS é uma empresa empreendedora se tem uma pessoa que é chefe da CODEPAS e a CODEPAS não está dando lucro como falou aqui o colega Wilson né então a gente começa a pensar e foi feito na legislatura passada vereador Renato Checker a tentativa da instauração de uma CPI para tentar apurar bom se foi lá 15 20 anos atrás que houve esse descaso com a companhia temos a obrigação sim de investigar em que momento foi que aconteceu isso porque aí eu começo a perguntar bom por que que as linhas da CODEPAS Meireles não fazem a linha São Cristóvão Veracruz por que que a linha da CODEPAS não faz Ípica Planaltina por que que a linha da CODEPAS não faz São Luís Záquia Meireles que são as linhas que de fato né são lucrativas então a gente começa a se questionar e quanto a questão de demissão quero eu Wilson imaginar que de fato não seja verídico isso né porque em tempo de pandemia o funcionário sendo colocado para a rua num momento como a gente está vivendo é inadmissível né então como vai vir aqui o diretor da CODEPAS aí para nós tentar sanar essas dúvidas com ele bom se for um problema de administração creio que tem que se trocar o administrador na verdade então se não tivemos um período passado assinatura suficiente Renato então que agora a gente estude novamente e veja se é a possibilidade né então quero deixar então essa indicação para vocês aí e também para acalmar um pouco dos ânimos aí né porque estava tudo exaltado mas eu queria deixar registrado também em ata vereadora Janaína que eu acho que é o fundamental quando o vereador está aqui em cima falando que os outros vereadores tenham o mínimo de respeito para a gente conseguir para aquele que está aqui em cima conseguir falar porque senão não vai dar o colega vem até aqui em cima tenta se expressar e ali do outro lado tem o pessoal falando se questionando comentando outra coisa então eu acho que como líder da oposição eu venho trazer isso é uma falta de respeito o primeiro é uma falta de respeito nós temos que aqui dar exemplo se a casa é legislativa e nós trabalhamos para a comunidade o que vai ser da comunidade que está nos assistindo lá fora nós temos que dar o exemplo aqui dentro independente de esquerda direita centro não independente disso eu acho que nós temos sim que ser coerentes e ser respeitosos se está aqui em cima bom ele tem o aval da comunidade para estar aqui em cima então ele vai ter que ser ouvido e aquele que está ali embaixo desculpe mas vai ter que ouvir muito obrigado aproveitando o ensejo reporto que a colocação do vereador Tadeu Trindade e a solicitação que eu reportei aos colegas de sentarem-se há pouco ela está fundamentada no regimento de que durante a sessão legislativa os vereadores devem estar em seus lugares então não é uma questão de alheia ao nosso regimento e que devemos ter o devido respeito igual respeito que concedemos aos colegas porque digo por mim prestamos a devida atenção aos colegas que estão fazendo uso da fala no espaço que estão aqui para tanto questão de ordem presidente concedida acho que as palavras do Tadeu parabéns perfeito próximo finalizamos as as inscrições de vereadores agora passamos para a pauta solicito o vereador Michel de Oliveira para que proceda a leitura das proposições em avaliação pauta lembrando aos colegas que é vedado a partes em primeira discussão prévia projeto de lei número 63 de 2021 de autoria do gabinete do vereador Michel Oliveira institui a política municipal de prevenção e atendimento à gravidez na adolescência em segunda discussão prévia projeto de lei complementar número 6 de 2021 de autoria do gabinete do vereador Renato Orlando Tchequinho altera o inciso quarto do artigo 14 da lei complementar número 195 de 27 de dezembro de 2007 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana no município de Passo Fundo projeto de lei número 61 de 2021 de autoria do poder executivo municipal dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros do município de Passo Fundo sobre o regime de fretamento e da outras providências projeto de lei número 62 de 2021 de autoria do gabinete do vereador Jordane Krug Campos Ramos dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Passo Fundo assegurar o direito ao parto humanizado era isso senhora presidente em inscrição por favor senhora presidente e colegas farei a defesa e apresentação do meu projeto escrito na pauta na segunda discussão prévia tá bom perfeito vereador encerradas inscrições vereador Renato Tcheker vereador Wilson Liu em permuta com o vereador Renato Tcheker senhora presidente queria dizer duas palavras bem rapidinha primeiro sobre o projeto número 6 20 21 do vereador Renato Tcheker como ele está eu sou contrário voto contra porque a lei que ele altera ele altera a idade ela previa de 70 anos reduzir para 65 anos a isenção porém a lei original diz assim com 70 anos para os idosos que sejam proprietários de um imóvel só e também para os usos frutuários e creio já conversei com o vereador Tcheker inclusive com o seu chefe de gabinete que foi um deve ter sido um erro formal porque na alteração que ele faz ele reduz de 70 para 65 anos o que eu concordo mas tirou os usos frutuários isso viria prejudicar estas pessoas que tem direito adquirido já então mas o vereador já assinou que ele concorda e vai verificar isso mas antes de ir para a votação que isso seja corrigido e senão a gente tem que ir contra a segunda palavra é relativa ao projeto do vereador do meu colega do Michel embora embora ele disse que vai defender na próxima e eu não estou aqui para defender mas apenas para manifestar o meu mérito eu atuei como secretário da assistência social e eu vejo de absoluta importância que se discuta e que criemos mecanismos para ajudar estas meninas a Eva Valeri já trouxe essa questão da pobreza menstrual o Michel agora está trazendo esta questão da gravidez precoce de como trabalhar de como prevenir de como evitar que ela aconteça que a grande maioria dos casos ela aconteceu porque aconteceu mas não porque se desejasse a porcentagem de quem deseja engravidar na tenra idade é muito pequena tem casos que sim mas é muito pequeno eu atendi vários casos onde de fato era vontade sim mas não tinha as condições objetivas então como se ajudar e pelo que eu vi ainda não estudei as minúcias Michel mas pelo que eu vi o projeto vem atender isso e parabenizo vossa excelência por trazer isso por trazer para casa para que a gente possa aprofundar e possamos de fato criar aliás aliás esta legislatura ela está se se mostrando muito sensível a essas questões então um projeto como esse de vossa excelência ele vai trazer assim um eu diria assim colocar uma cunhazinha bem lá na ferida para que a gente abra e possa de fato trabalhar e possamos nos abraçar podemos construir juntos e possamos não perder a dignidade dessas meninas e dos meninos também porque muitas vezes nessa coisa de juventude mesmo e acabou aconteceu só que para o menino aparentemente é fácil mas não é não é porque depois a consciência pesa eu cansei 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 de atender meninos quando tu dá sargento trindade e conversa com eles vossa excelência deve ter muita experiência também nesse ramo no seu trabalho da brigada quando você dá espaço e de fato chama o menino se sente mal porque aconteceu mas ele não teve condições de assumir daí ele lavou as mãos saiu fora só que está uma pessoa aí está modificando o seu corpo está uma nova vida vindo que não pediu para vir e que ela tem que ter garantido o seu direito nós vamos estar semana que vem protocolando um outro projeto que vem dialogar perfeitamente com esse seu e aí vamos trabalhar juntos muito obrigado obrigada vereador Wilson vereador Renato Tcheker bom eu venho na tribuna justamente para falar desse nosso projeto né na verdade o que muda é que hoje você é isento com 70 anos do IPTU para quem tem o imóvel então a minha intenção é essa do projeto que seja aprovado de 70 que reduz para 65 e até 65 anos você já está quase caduco de tanto pagar imposto né então foi debatido aqui nessa casa há dois anos atrás o aumento do IPTU né e teve realmente um aumento grandioso que não dá para aceitar aquele aumento que teve então nós estamos procurando aí um jeito de amenizar esse absurdo que teve que infelizmente foi aprovado para essa casa desta forma mas não podemos tirar outro tipo de benefício né Wilson que é isso que o colega Wilson viu no projeto e me chamou foi segunda-feira e esse vereador aqui imediatamente a intenção é favorecer mas para favorecer não pode perder em outras situações daí não mas claro que um projeto dessa envergadura realmente ele é meio complexado mesmo não é fácil você dominar ele então é por isso que tem 21 vereador se não não tinha um só se um só resolvesse o problema então eu agradeço pelos bons olhos do colega Wilson e vamos trabalhar junto para deixar esse projeto redondinho se dessa forma que está tramitando aqui a gente possa mudar que ainda não mudou mas se a gente puder mudar a gente vai mudar se for o caso eu posso muito bem retirar e daí ele vem com esses artigos aí tudo na tranquilidade então pelo que eu estou vendo aqui não vai ter dificuldade em nós aprovar tanto que seja mudado esse artigo ali que o Wilson viu com bons olhos a intenção é sempre favorecer a nossa como comunidade que 65 anos já está muito bom de tanto IPTU que a nossa comunidade está pagando está muito caro eu não quero falar bobagem nem exagerar mas acho que o nosso IPTU é um dos impostos em relação ao IPTU mais caro do Brasil vamos comparar aí as outras cidades então vamos ver se nós deixamos um pouquinho melhor para a nossa comunidade por favor obrigada vereador Renato Tcheker nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária realizar-se no dia 28 de junho às 15 horas para a próxima reunião para a próxima reunião